Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Estamos de volta! Muito boa noite a todos! Hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, para você que está assistindo a gente ao vivo, ao vivo, aqui no YouTube, 8h30 da noite. Estamos aqui para mais um Ciência Sem Fim. Muito boa noite, Ned! Boa noite, queridos humanos! Voltamos! Isso aí! E quem está aqui com a gente hoje é o grande Jorge de Souza. O Jorge que tem aí... Ele vai contar tudo para a gente o que ele tem, né? Mas tem um site, tem livros e tudo mais, que é legal para caramba, que é o Histórias do Mar. E tem história nesse mar, hein? Muita coisa aí para a gente falar, né, Jorge? Vai ser legal para caramba. Tem bastante, tem bastante. Muito legal! Antes da gente começar, recadinhos da paróquia para todos vocês. Estamos aqui hoje com a nossa querida Insider Store, parcerona aqui do Ciência Sem Fim, sempre. Então você já sabe as camisetas aí altamente tecnológicas da Insider, camisetas pretas que não desbotam, que não têm cheiro, camisetas que duram três vezes mais do que as camisetas de algodão tradicional, beleza? Isso é por conta de toda a tecnologia embarcada. Já que nós vamos falar de mar, ó. Toda a tecnologia embarcada nas camisetas da Insider Store. Lembrando que usando aí o cupom Ciência12, você tem 12% de desconto. QR Code está na tela. Link na descrição. E o Jorge aqui, ó, ganhando uma. Opa! Mas isso é muito bom. Eu ganhei uma dessa quando eu vim aqui no Flow e eu adorei. Depois eu entrei no site e comprei. E é aquele negócio. Quando a gente começa a usar Insider, é impressionante como a gente não tem... Você fica resistente a outras. Exatamente. Não estou fazendo propaganda, não. É incrível mesmo. Eu fiquei surpreso. Super legal. Obrigado, homem. De nada. Que é isso. Obrigado a Insider aí que está com a gente. Outro recado. Falar aqui para o pessoal. Vocês estão sabendo aí que durante o Carnaval teve essa grande chuva aí que aconteceu no litoral de São Paulo, na verdade, foi a maior chuva que já aconteceu. E o pior de tudo, que era previsto. Isso é que é o pior de tudo, por conta das mudanças climáticas, hein? Normalmente a gente traga aqui o Carlos, tá? O professor aí da USP, um cara que mexe com o clima, porque esse negócio já era previsto. Isso é que é o mais triste de tudo, tá? Mas então você faz o seguinte, a gente está aqui com o pessoal do QG Jovem. Então sigam aí no Instagram, arroba QG Jovem, tá? QG Jovem. É, eles lá no Instagram, eles têm locais para quem mora aqui em São Paulo para fazer doações. Quem estiver longe pode fazer pics. É um pessoal que a gente conhece, tá? E estão arrecadando alimentos, roupas. Inclusive, eu estava vendo agora que principalmente eles estão recebendo bastante doação de roupas e estão precisando muito de roupas íntimas, tanto para adultos como para crianças. Então vamos ajudar, porque realmente a situação está complicada. E vamos fazer o bem, né? E manda água lá para a galera, porque a galera está cobrando R$ 93,00 numa garrafa d'água, tá? Então tem que mandar água também para essa galera aí. Então vão lá, arroba QG Jovem. O link vai estar aí na descrição também para você ajudar. Lembrando que você pode participar aqui, traga sua pergunta aí sobre o oceano e sobre o oceano do espaço também, se você quiser. Ah, eu vi vocês perguntando aqui se a gente vai transmitir o lançamento. Vamos transmitir. Hoje vamos falar de mar e de espaço. Isso aí. Às 9h24 tem o lançamento da Soyuz, que vai partir lá do Cazaquistão, sem ninguém, para resgatar os astronautas que estão lá na Estação Espacial, porque teve aquela nave que vazou, né? Muito provavelmente foi um impacto de um micrometeoroide que abriu um buraco. Lá nós nunca vamos saber o que foi, na verdade, tá? Essa que é a grande verdade. Mas vazou o líquido lá que resfriava e estão mandando uma nave para resgatar. A mesma coisa acontece no mar. Às vezes você fica à deriva... Estão mandando um navio. É, estão mandando um navio. Inclusive, eles acabam chamando navio de carga, a espaçonave de carga. O russo chama de navio de carga mesmo. O russo chama de navio mesmo. Ele chama navio para fazer espaçonave. E é isso mesmo, que é a mesma coisa que acontece no mar. Quando a gente fica à deriva, manda um barquinho lá para buscar a gente. Às vezes, né? Às vezes. Mas então, participe aí, nv99.com.br, barra de ciência sem fim. E também pelo YouTube aí, do jeito que você quiser. Beleza? Na nv99, você pode mandar vídeos e áudios. Isso aí. É isso de recado? Isso. Muito bom. Jorge, prazerzão, então. Muito bem-vindo. Opa, obrigado a vocês. Muito obrigado por ter vindo aí. Valeu demais. E uma primeira coisa, assim, bem básica, né? Pra gente começar. Como que você começou? Temos um emblema. Ah, temos um emblema. É verdade. Esquecemos do emblema. Mais um recadinho. Vamos dar os recadinhos todos. Joga aí na tela, Cris. Temos emblema. Olha aí, ó. Opa. Que legal. Obrigado. Dentro da garrafinha. Muito legal. Obrigado. Gostei. E pra resgatar é? A deriva aí. É Jorge de Souza. Jorge de Souza, que é o nome do Jorge mesmo. Então, vamos lá, Jorge de Souza. O emblema fica valendo até 24 horas após esse programa. Muito obrigado. Tá lá, na garrafinha. Você gosta da garrafinha? Funciona mesmo? Funciona. É? É o correio mais antigo que existe. Funciona. Existe. É? Já acharam alguma coisa? Funciona até hoje. Isso aqui é impressionante. Até hoje, tem gente que manda mensagem em garrafa. E até hoje, tem gente que acha mensagem em garrafa. Recentemente, eu acho que de 100 anos atrás, alguém encontrou há pouco tempo. Sim, é muito frequente. É muito mais frequente do que a gente imagina. Caramba. A gente acha que é coisa de criança. Não, continuam jogando garrafa. E o mais impressionante é que continuam achando garrafa. E aí, acham garrafa de 80 anos, 70 anos atrás. É muito frequente. Mas isso, antigamente, era uma prática normal. Era um correio. Era a única forma de comunicação. Você não tinha... E o pessoal jogava na esperança que ia chegar mesmo. Na esperança de que alguém achasse. As expedições faziam isso. Na época dos descobrimentos, faziam isso, inclusive. Os náufragos faziam isso, de uma maneira desesperada de pedir algum tipo de socorro. A probabilidade de achar era mínima. Mas o hábito ficou. Ele só mudou o propósito. Hoje em dia, você faz por diversão. Quem achar, faz contato. Porque é superlegal. Imagina, você joga uma garrafa no mar com uma mensagem. Dali a 30 anos, alguém te manda uma mensagem e fala que você já jogou alguma? Não. Não? Não, porque eu não tenho coragem de jogar alguma coisa no mar. Já jogam tantas coisas no mar. Já jogam tantas coisas no mar. Mas, na verdade, é um mal menor, claro. Sim. Mas é muito interessante. E o que é interessante é que a garrafa... Já estamos entrando no papo, estou me precipitando. Mas a garrafa acaba desempenhando uma outra função, que ajuda o pessoal a dar uma monitorada nas correntes marítimas. Porque ela vai flutuando, etc. Tem outros meios mais eficientes. Tem um interessantíssimo que foi como... Não sei se posso começar. Pode, manda a bala. Então, vamos lá. As garrafas têm essa função, porque elas voam na corrente. Mas, muitas vezes, elas ficam andando em círculo. Então, elas ficam desaparecidas décadas e aparecem na mesma região. Não vai aparecer do outro lado do mundo. Mas o lance de você usar o objeto flutuante para estudar a movimentação das correntes marítimas, isso aí começou, na verdade, acidentalmente, com um acidente. Eu não me lembro muito bem da época, 1970, talvez, por aí, 60, 70. Um navio que estava vindo do Oriente para os Estados Unidos, estava vindo da China para os Estados Unidos, com vários containers. E, como às vezes acontece, uma tempestade, caiu o container no mar, e um desses containers abriu. Eu estou contando essa história. Eu sei que tem uma pessoa que está assistindo essa história, que adora essa história, que é o meu filho, que é o Theo. Ele adora essa história. E o container caiu no mar e abriu. E o conteúdo do container, que havia sido encomendado por uma rede de lojas americanas, uma rede de lojas dos Estados Unidos, eram patinhos de borracha. Esse patinho que usam em banheira é feito para flutuar, é feito para a criança ficar na água brincando com ele. Então, quando esse container abriu no mar, os patinhos espalharam. Um problema ecológico até, mas, naquela época, não tinha muito essa função. E aí o navio foi embora. E aí, muito tempo depois, começaram a aparecer patinhos nos mais diferentes lugares da costa. Aparecia patinho no Alasca, aparecia patinho no México, aí apareceu patinho na Europa, o patinho saiu do Pacífico e foi aparecer lá na Europa. E aí os estudiosos falaram, pô, os patinhos estão mostrando para a gente como é a dinâmica das correntes marítimas. Claro que eles já sabiam, mas ali eles tinham um exemplo claro, prático, de que sim, uma coisa jogada no meio do Pacífico, como foi o caso, ela poderia ir parar na Europa. E aí são os patinhos, os patinhos é que causaram isso. E aí surgiu um fenômeno muito interessante, que foi o seguinte, quando os patinhos começaram a pipocar aqui, ali, 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 quem achava contava, acham patinho de borracha, eles eram todos iguais, amarelinhos. E aí formou-se uma espécie de comunidade dos caçadores de patinhos. Caramba! E os patinhos passaram a virar um... Uma relíquia ali, né? Exatamente, passaram a ter valor. Quem achava, né? Passaram a ter valor os patinhos, né? Fizeram, inclusive, livros sobre isso, contando casos dos patinhos de borracha. E aí a empresa, que era dona original dos patinhos, resolveu se aproveitar. Aproveitar a situação. E falou o seguinte, eu pago 100 dólares por cada patinho recuperado. E aí começou uma caça aos patinhos, só que os caras que achavam o patinho não queriam vender por 100 dólares, eles queriam guardar o patinho, porque o patinho tinha uma história pra contar. Claro. Aquele patinho passou 10, 15 anos no mar, vai saber por onde ele passou. Mas essa questão do pagar, inclusive, pra saber até onde o patinho chegou, né? Onde ele foi. É, onde ele chegou, eles sabiam, porque quem achava o patinho, tornava público. Achei um patinho aqui, achei um patinho ali, achei um patinho lá, entendeu? E aí, então, eles sabiam. Eles foram capitalizar em cima e começaram a oferecer recompensa pra pegar os patinhos de volta. Na verdade, assim... Porque o patinho, então, era muito caro, porque ele pagava 100 dólares por cada patinho que foi... Ele estava pagando pela promoção que aquilo daria pra ele, né? O marketing, né? Exatamente, pelo marketing. E muita gente defende, eu acredito, que até hoje tem patinho desses aí, boiando em algum canto, entendeu? Porque eles podem entrar numa corrente circular, como tem no Pacífico, por exemplo. E eles vão ficar a vida inteira ali, enquanto tiver material, eles vão ficar andando em círculos no mar. Mas é a história dos patinhos de borracha. Que legal. Eles é que deram uma demonstração prática pros oceanógrafos de como funcionava a dinâmica das correntes marítimas. E virou um case, assim, virou um cult. Deu patinho de borracha. De várias áreas, né? É. Legal. É, hoje tem as boias aí, né? Que o pessoal usa, né? Sim. Tem as boias de... Muito mais... Que medem até tsunami, né? Pra medir tsunami, se vai ter tsunami ou não. Agora que tá tendo esse monte de terremoto lá perto da Turquia, lá, as boias lá ficam agitadonas. Porque aí ela levanta, né? Ela dá o sinal e vai embora. E agora ele pode falar, né? Como ele começou e tudo isso. Ah, é. Eu pulei a pergunta. Pulei. Já nem lembro qual foi a pergunta. Não, porque você começou a se interessar pelo mar, assim, desde criança. O negócio... Como que é? Já custou? Eu sou jornalista. Fundamentalmente, eu sou jornalista. O pessoal pergunta se eu tenho barco. Não, não tenho barco. Nunca tive barco. Hoje moro no meio do mato, inclusive. Não moro nem próximo do mar. Nunca quis fazer oceanografia? Não. Mas sempre gostei do mar, assim, do mar. Eu sempre achei o mar muito interessante, assim, muito fascinante, né? Por ser grande, por ser meio misterioso, etc. E eu cresci em Santos, cresci na praia, etc. Então, via o mar. Não frequentava, mas via o mar. Não navegava, nada disso. E aí, me formei, comecei a trabalhar em várias publicações, várias revistas, e uma delas eu fui trabalhar em uma revista de barco, chamada Náutica. Ah, legal. E eu fiquei, durante muito tempo, editando a Náutica. E, na Náutica, eu comecei a ouvir histórias. Começando com o pessoal que tem barco, o pessoal que mora em veleiro, etc. Cada um me contava uma história. Eu falei, nossa, que história impressionante. No começo, eu duvidava que ela fosse verdade. Depois, eu ia pesquisar e via que era verdade. E aí, começou a virar um hábito, um hobby, de colecionar histórias. Mas, uma ou outra, eu publicava na revista. A maioria, eu botava na gaveta e falava, não. Na revista, você fazia o quê? Participava daquelas feiras de barco, cobria aquilo lá. Promovia os salões náuticos, os boat shows. E era uma revista de barco. Fazia review. Fazia teste de barco. E publicava matérias. Mas, então, você chegou a navegar nessas... Ah, profissionalmente, sim. Entendi. Por necessidade. Para poder avaliar o desempenho. Eu não testava barco, mas eu frequentava muito barco. E foi, portanto, de tanto frequentar barco, de conviver com essa comunidadezinha, que eu comecei a ouvir essas histórias. E eu falei, cara, que história legal, que história legal. E comecei a juntar. Uma outra, eu publicava. O resto, eu botava na gaveta. Eu falava, um dia que eu tiver tempo, eu boto um papel e conto essas histórias. Porque as histórias não são minhas. As histórias aconteceram. E foi o que eu resolvi fazer. Depois que eu saí do trabalho diário de redação, aí eu botei as histórias no papel e comecei a escrever. Escrevo elas todo dia, adoro escrever essas histórias. Mas o meu interesse era assim, eu sempre gostei do mar. E, quando eu comecei a tomar conhecimento das coisas que aconteciam no mar, que eu não tinha muita noção, eu falei, nossa, é muito mais interessante do que eu imaginava. Tem muito mais profundidade, tem muito mais coisa do que só aqueles pequenos relatos. Muito, mas muito mais. Quando eu comecei a escrever as histórias, pensando em fazer um livro, eu queria fazer um coletório de várias histórias, eu fiquei com receio das histórias serem repetitivas, iguais. Aconteceu isso, 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 afundou, não sei o quê. Eu achava que ia ser mais ou menos assim. Mas não é, não é? Não, pois é. Essa foi a primeira descoberta que eu tive. Eu já publiquei 400, 200 em cada livro. Não tem duas histórias idênticas. Tem sempre um fato diferente na história que não aconteceu numa história parecida, entendeu? E que, às vezes, dá o tom da história. Aconteceu o que aconteceu por causa daquele detalhe. E isso começou a me... Virou um vício, um bom vício. Hoje eu sou absolutamente viciado em histórias. Adoro ouvir histórias. Quando alguém fala, ah, tem uma história para te contar, eu falo, vamos lá, conta aí. Legal. Adoro. Porque, assim, se você pegar na história da humanidade, vai ter muita história, né? Essas histórias muito antigas, você também vai atrás? Sim. Tipo dos vikings, dos... Não, os vikings eu não chego tão longe assim. Eu estipulei que eu ia... Mas tem registro? D, 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 das idades? Tem, 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 claro. Eles devem ter história para caramba também. Não, os caras foram baita navegadores, né? Eu não volto tanto tempo assim no tempo porque eu acho que talvez eu tenha dificuldade em ter muita informação daquela época. Então, eu escrevo histórias, por exemplo, de 1500 para cá. Da época das descobertas. Das grandes navegações descobertas. Antes disso, eu não publico, não. Então, eu leio as histórias de vez em quando, tal coisa, mas eu acho que eu tenho pouco subsídio para contar essas histórias. Seria um pouco de petulância minha, sabe? Mas antes de 1500, quem que eram os maiores navegadores eram os vikings mesmo? Cara, os fenícios foram... Fenícios. Os fenícios foram bárbaros, né? Na época deles. Teve muitos povos navegadores, né? Os chineses eram também? Os chineses também. É que eles estavam do outro lado do mundo, literalmente, né? Mas, nossa... Porque na astronomia, né? A astronomia chinesa, ela é muito, muito mais antiga do que a astronomia, vamos dizer, ocidental que a gente conhece, né? Sim, sim. Só que é muito difícil a gente ter acesso a coisas muito antigas, a da China, que deve ser uma história riquíssima. Com certeza. Eles deviam ter também uma... Com certeza, com certeza. Como o meu intuito é sempre pesquisar para tentar levantar, apurar os fatos... Ter uma documentação mais... É, e ia falar assim, aconteceu dessa maneira, ou supostamente aconteceu dessa maneira, porque muitas histórias você não tem como comprovar. Sim. Eu me limito àquelas onde eu consigo pesquisar. E que tenha mais relatos onde, pô, se dez pessoas estão falando isso... Mais ou menos isso. Você vai pela maioria e pelo bom senso, né? Sim, lógico. Pelo bom senso. Mas os vikings foram fenomenais. Eu acho que esses caras chegaram em lugares que a gente não imagina e não saibam até hoje onde eles chegaram. É, né? Assim como os portugueses também, no século XVI. Já viu uma caravela, uma réplica de caravela? É pequenininha aquele negócio. É pequena, né? É verdade. Parece que é grande, é pequenininha. E parece tão frágil, né? E era. E era. Os caras eram muito valentes. Uma questão aqui minha. A gente pode falar que esses caras aí das grandes... Vamos pegar ali da história que a gente conhece, né? Eu conheço bem raso, viu, pessoal? Tipo um Pedro Álvares Cabral da vida. Um Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, esses caras... A gente pode fazer um paralelo que eles eram tipo o que o Elon Musk é hoje? Ou não? Cara, eu acho que eles eram mais... Ou eles eram mais sem noção, ou eles eram mais destemidos do que ele. porque eles navegavam em lugares que nunca ninguém tinha ido, né? Então, assim... Eu acho que era mais mil armas também, tá? Na questão do ir, da coragem de ir. Eu acho que sim, de você entrar num território desconhecido. É, o que se sabe, tipo assim, vamos navegar por aqui, porque aqui eu conheço. Eles não, eles foram... É igual. Tipo, na época, eles achavam, sim, que o mar tinha um fim. Sim. Então, você está indo para um lugar onde você pode cair. Pois é. Porque, na época, era o que se pensava. Não estou dizendo que a Terra é plana, tá? Entendeu? Mas você... Ah, eu vou. Seja o que Deus quiser, tipo isso. A primeira expedição de Volta ao Mundo, que foi do Fernão de Magalhães, é bem isso. Estavam indo às cegas. Não sabiam o que ia ter. Então, eu imagino que, além de toda a precariedade que eles tinham de recurso, de navegação, eles eram muito safos, mas eram precários, os barcos eram precários. Eu acho que eles passavam o tempo todo apavorados. Imagino, né? Pegaram com esse depestado que eles não pegaram ali pelo meio. E o que eles vão achar? O que vão encontrar, né? Isso numa época... E o tempo que fica onde não vê um pedaço de terra. Pois é. Só água. Pois é. Muito tempo onde... E agora? Pois é. Não, e também a falta de conhecimento de fauna, por exemplo, marinha. Naquela época se falava assim, monstros, em serpentes, o camarada. E, para eles, aquilo, sim, era possível que houvesse. Então, os caras eram muito bravos. Muito corajosos. Muito, muito corajosos. Mas, além da coisa, eles tinham grana também, na época. Eles eram subsidiados pelas coroas. Pelas coroas que pagavam para eles. Espanha, Portugal. Escolhiam aqueles caras ali e vamos que vamos. E eles exploraram muito também. Os portugueses foram até o Japão. Então, assim... E as expedições não eram só exploratórias para descobrir. Elas eram para explorar. Entendeu? Não voltavam de mão a banana e falavam, ah, achei uma ilha. Não, já trazia alguma coisa. Às vezes, inclusive, pelo que eu li, posso estar errada, nem tinha tanto dinheiro, mas, como tinha coragem, quando voltava, que conseguia descobrir uma terra pronta, ali, sim, ele ganhava dinheiro. Sim, o passe dele, digamos assim, aumentava. Mas, assim, havia um sobrevivente. O próprio Fernando de Magalhães não sobreviveu na viagem de volta ao mundo. E eles têm um negócio muito interessante. Esses caras primeiros aí, além desse conhecimento do... Eles tinham um conhecimento astronômico muito grande. Muito, muito. Porque eles navegavam usando cestante, astrolábio. E nós temos várias homenagens. Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, tem duas galáxias que a gente vê. Galáxias vizinhas da Via Láctea, que são as gasos, grandes nuvens de Magalhães, em homenagem ao Fernando de Magalhães. Porque o que acontece é o seguinte, para quem não sabe, até então, ninguém tinha vindo para o Hemisfério Sul. Então, o único céu que a gente conhecia era o céu do Hemisfério Norte. Por isso que as constelações e tal, elas foram feitas para o Hemisfério Norte. Então, o leão, aqui no Hemisfério Sul, o leão está de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele foi feito com quem observava o céu lá. Depois, com as grandes navegações, que eles começaram a vir para o Hemisfério Sul da Terra, imagina o cara chegando aqui, olhando para o céu e falou, caramba, cadê a Estrela Polares, por exemplo, que era lá no Hemisfério Norte, a referência, que eles não tinham. Então, aí tinha o Cruzeiro do Sul. Exatamente. Eu ia falar agora. E aí eles começaram a mapear. Então, para a astronomia, esses caras foram muito importantes, porque eles foram os primeiros a começar a fazer os mapas do céu, do Hemisfério Sul para poder usar na navegação, senão eles não iam conseguir. É, porque, na verdade, a única referência que eles tinham era o céu. Isso. Era a única referência que eles tinham. Era o único jeito de calcular latitude, longitude, saber para onde estava indo e tudo, era pelas estrelas. Então, esses caras tinham um conhecimento muito grande. E uma outra coisa. O primeiro telescópio, que a gente fala, que foi o do Galileu, ele, na verdade, era uma luneta, que era usada no barco. E aí, um dia, alguém falou, caramba, você nunca pegou isso aí e apontou para o céu, não, para ver o que acontece? E aí começaram a apontar as lunetas. Por isso que o primeiro telescópio é de lente, viu, pessoal? Ele é uma luneta mesmo. Porque ele era uma luneta usada em navegação que alguém resolveu colocar para o céu. Falou, caramba, eu consigo ver aqui a lua, legalzinha e tal. Então, tem uma história muito legal dessas primeiras, com a astronomia, por conta disso. Eles tinham um conhecimento muito grande da parte astronômica. É, porque quando eles navegavam próximo à costa, eles ainda tinham uma referência visual. Mas, na maior parte do tempo, eles estavam no alto mar. Então, 360 por... graus de água. A única referência que tem para achar a posição deles é olhar para cima. Exatamente. Levaram muito tempo até achar a latitude. Isso, é. A latitude, que era mais difícil mesmo. Que era difícil para eles. Exatamente. Mas isso aí é legal para caramba. Então, você começa aí as suas histórias nessa época aí. É, então, aí eu falei, bom, eu vou pegar uma referência. Você colocou uma... Eu vou botar uma referência. Eu vou de 1500 para cá. Agora, por que o mar tem tanta história? Porque, cara, nós estamos falando de cinco séculos de navegação só desse período. É muito tempo. E estamos falando desses cinco séculos, praticamente quatro séculos e meio, o mar era o único meio de locomoção entre continentes, por exemplo. Era o único meio de transporte. Não tinha avião. O avião é um fenômeno recente de 1940, 1950. Até então, tudo era pelo mar. Então, tudo navegava. E as embarcações eram precárias no ano passado. Então, elas afundavam com muita frequência. Fazia parte. Era esperado que elas afundassem. Por isso até que as expedições tinham várias naoas, porque algumas iriam sobreviver. Já sabia. Algumas iriam resistir, outras iriam se perder. Então, tem muita coisa que aconteceu no mar porque o mar era o único meio de transporte mesmo. Tudo era feito através da água. Então, por isso que rendeu tanta e tanta história. Eu diria para você que talvez eu conheça 2%, 3% das histórias que o mar já produziu. Entendi. Tem muita mesmo. Não dá para ter pretensão de dizer que eu conheço... Não, imagina. tem muita, mas muita coisa que eu não sei. Vamos pegar aí uma das mais famosas, Titanic. Então, essa é a única que eu não conto no livro. Você não conta? Não. Por quê? Mas por quê? Escolheu não contar? É a única... Foi de propósito. Ah, é? É. É a única história que eu não contei e não vou contar. Na verdade, ninguém... Não tem nem vontade de fazer algo só sobre... Não tenho vontade... Sei lá, uma questão de bom senso. Já se publicou tanta coisa sobre o Titanic. Já se escreveu tanto sobre o Titanic. Tem tanto material documentado sobre o Titanic que seria uma petulância, uma arrogância eu tentar escrever a história do Titanic. Mas o Titanic... As minhas histórias são muito curtas, então ficaria muito superficial. Então, ele tem um fascínio, ele desperta um fascínio tão grande que, sim, é o que mais foi escrito sobre ele, o que mais foi falado, o que mais é contado é sobre ele. E tudo que aparece sobre ele tem público para isso. É incrível. Com certeza. Qualquer coisa que se faça, se falou do Titanic, tem muito público para isso. Para você ter uma ideia, o filme Titanic, completou 25 anos agora, em janeiro, está em cartaz. Está em cartaz. E, tipo assim, o pessoal ainda assiste. E eu vou assistir de novo também, porque agora em 3D... também tenho vontade de voltar a ver. Mas aquele filme lá, é até legal da gente falar, que ele foi um negócio histórico, porque o diretor, James Cameron, para quem não sabe, o James Cameron, ele é um meio que um explorador também. E bem conceituado. Bem conceituado. E quando lançou o filme, ele deu toda uma nova, digamos, interpretação para o lance de como ele afundou. Tanto que agora, com a volta do filme, 25 anos, começaram a surgir questionamentos se o personagem do Leonardo DiCaprio poderia ter sobrevivido. Ah, isso aí. Desde o primeiro dia, o pessoal fala, por que ele não subiu lá na madeira? Exatamente, na porta. E aí começou a estudar se a porta... É uma porta que não existiu. Se ela aguentaria os dois ali. Sim, fazendo cálculos para ver como ele tinha que subir, por que lado subir para que ficassem os dois ali em cima. E aquilo ali, aquela parte é uma ficção, a gente sabe, né? Sim, sim. No filme tem muita coisa... Inclusive, os dois é uma ficção. Sim. Tanto que ele falou, esses dois personagens não existem na história do Titanic algo relacionado com a história que foi contada naquele filme, do romance deles. Totalmente ficção. Mas o Titanic tem uma legião enorme, mundial de fãs. Mas, vem cá, uma coisa do Titanic, o que aparentemente acontece é que cada vez que o pessoal vai lá e investiga mais um pouco, vê, meio que sempre aparece uma coisa nova, né? Sim. Sim. Qualquer imagem que eles produzam do Titanic hoje é uma imagem que nunca ninguém viu. Uma nova imagem. se ele penetrar num cômodo interno do navio que o robozinho antes não entrou, é uma coisa nova. Então, o fascínio do Titanic vai durar ainda um bom tempo, porque até que o navio se deteriore inteiro, fique... Eles nunca pensaram em tirar ele lá de barco? Não, é impossível. É impossível, né? É a profundidade que ele está. Que profundidade que ele está? Mais de 2 mil metros. Mais de 2 mil. Não dá. Na verdade, o que eu vi, eu não sei se já chegaram que eles queriam fazer, entre aspas, como se fosse um museu, onde ninguém poderia mexer em nada ali para ele ficar exatamente como ele está. Na verdade, existe esse pacto entre as poucas empresas que têm autorização de descer com equipamento até o Titanic. Existe um pacto de não retirar nada. Eu acho que é respeitado. Agora, existem no mundo museus do Titanic. Eu conheço uns 3 ou 4. que são peças do Titanic, mas são peças que foram resgatadas, boiando no mar, etc. E isso só faz aumentar o fascínio da história do Titanic. Exatamente. O Museu do Titanic é atração para qualquer idade. Entendeu? É impressionante o que uma tragédia significou. As pessoas têm verdadeiro fascínio no Titanic. e, por ser um navio grande, por ser uma história que envolveu mil e duas mil pessoas, na verdade, contou os tripulantes. Então, você tem uma quantidade de material novo abundante. Exato. Uma expedição que faça mais um mergulho do Titanic, ela vai trazer uma imagem que nunca ninguém viu. Essa semana, divulgaram na íntegra filmagens que eles fizeram anos atrás, agora divulgaram na íntegra, na internet, 80 minutos de filmagem do Titanic. Acho que tem um documentário que eu assisti recentemente. Essa aconteceu semana passada. Eles divulgaram mundialmente 80 minutos. Você fica lá 80 minutos. Tem bastante coisa nova. 80 minutos, você fica vendo o robôzinho andar, quando você identifica alguma coisa, um luxo. Ele vai tentar entrar em um lugar e não consegue, tem que voltar. Isso, isso, isso. Então, assim, o Titanic, que não foi o pior naufrágio da história, foi um luxo. Não, não foi. Não foi. Em termos de vírus. Em termos de morte, Mas é o mais famoso. Ah, mas isso é disparado. E a fama dele vem do quê, basicamente? A fama dele vem do tamanho dele? Da época, que ele era realmente uma coisa espantosa para a época. Era um navio realmente grande, era um navio luxuoso, um navio caro. Vem do fato dele ter naufragado na primeira viagem dele, na viagem inaugural. E o marketing todo que foi feito para essa primeira viagem. Exatamente. Não era uma viagem propriamente barata. E, assim, ele é uma metáfora da sociedade da época, entendeu? Porque tinha a primeira classe, tinha a primeira classe e os coitadinhos lá que morreram todos na terceira classe, porque eles não tiveram a menor chance de escapar. Então, ele é uma metáfora das coisas, porque a grande maioria dos sobreviventes eram passageiros da primeira classe. Que é o que saíram nos botes ali do que tinha e foi embora. Entendeu? Então, é assim, o poder, o poder, por tudo isso que o Titanic tem esse fascínio nas pessoas, entendeu? Porque foi mais do que um navio que afundou e matou 1.200 pessoas. Foi todo mundo. Tem toda uma aúria ali por volta dele. Exatamente. Aquela parte lá, você acha que é bem fiel mesmo, que deve ter acontecido? Qual? O lance do iceberg, que lá já foi comprovado mesmo, coisa daquele jeito. Isso com certeza. Eu acho que toda a parte, por exemplo, que o filme mostra... É, o filme tem duas partes, basicamente. Como foi a colisão, de como foi o afundamento dele, aquilo é fidedigno. Porque o Titanic teve sobreviventes, então ele teve depoimento testemunhal. Ele teve testemunhas, disseram, não, foi assim, assim. Eu já li alguns livros que entrevistaram os sobreviventes. Inclusive, nas simulações, eles viram que, realmente, para acontecer da maneira que aconteceu, como os sobreviventes falaram, realmente teria que acontecer daquela forma. Sim, não havia como inventar. De outro jeito, que aconteceria daquele mesmo jeito. Tanto que, quando levantou a parte... a popa dele ficou vertical. Então, tem toda uma dramaticidade no próprio instante do naufrágio, que não foi imediato, foi lento, mas inevitável. Então, tudo isso tem um conteúdo dramático muito forte. E aí, pega as pessoas. Pega, com certeza. E uma coisa, assim, que, vamos dizer... Tem muita gente que não anda de navio até hoje por causa do Titanic, inclusive. Ah, é? Não, a pessoa sempre fica, quer dizer assim, né? Tá igual eu, que tem mil de avião. Mas aí que eu ia falar uma coisa, né? Se você pega um naufrágio, normalmente, aí você pode me corrigir, tem sobrevivente, né? Coisa que acidente de avião, assim, basicamente, é muito difícil ter alguém que sobreviva, né? É verdade, é verdade. E aí você vai ter o relato de alguém que estava lá, né? A chance de você sobreviver a um acidente no mar é muito maior do que um acidente aéreo. Concordo com você. Porém, a grande maioria dos naufrágios... Não teve. Não teve. Entendi. Então, não tem, não sobreviveu ninguém, né? E aí, por exemplo, uma dificuldade que, às vezes, eu tenho nas histórias que eu conto. Um naufrágio onde não houve sobreviventes ou que a pessoa estava navegando sozinha e sumiu, você sabe até um certo ponto, dali para frente, e você começa a ter deduções do que poderia ter acontecido, né? E é isso, na verdade, que eu acho que torna o mar ainda mais enigmático, ainda mais impressionante, porque algumas perguntas você nunca vai ter a resposta. Eu não me arrisco a dizer, aconteceu isso. A coisa pode desaparecer simplesmente, né? E ela desaparece. E, sabe o que acontece hoje? não é que aconteceu no passado, acontece hoje. Nós estamos no século XXI, satélite, escambau, GPS, e some, some, some e ninguém acha. Há um mês atrás, posso contar? Pode. Há um mês atrás, aconteceu um fato que ainda está sendo, na verdade, investigado, mas investigado, porque as autoridades já abriram mão, mas continuam havendo uma aflição, um velejador saiu de Santos com seu veleirinho aqui num domingo, à tarde. Eu já publiquei sobre isso na UOL. Foi recente agora. Foi, fez um mês, semana passada. E ele saiu para testar um equipamento no barco, um piloto automático, uma coisa simples ali, dentro da Baía de Santos. Ele saiu ali e voltou. E sumiu. Desapareceu. Sumiu mesmo. Sumiu. Ele sumiu, o barco, não aparece nada no mar, nada, nada, nada. Inclusive, já encerraram as buscas. Oficialmente, sim. A marinha diz que está em alerta. Não sei muito bem o que significa estar em alerta. Está em alerta assim, se alguém achar, me conta. Eu acho que é isso. Para a aflição, por exemplo, da viúva. Da família. Da família. Porque, assim, você, enquanto, nesse caso, existe uma esperança. Se o barco aparecer, e o barco pode aparecer ainda, em algum lugar... Ou pedaço dele, ou sei lá. Pedaço dele, eu já não acredito mais. Eu acho que já teria aparecido. Mas, se o barco aparecer inteiro, o que pode acontecer... Só que ele pode aparecer lá na África. Ele pode atravessar tudo sozinho. O vento vai empurrando, ele vai indo. A corrente vai levando, ele vai indo. Se aparecer o barco, você tem, pelo menos, algo para examinar e tentar deduzir o que pode ter acontecido. Se teve algum assalto... Ou, eventualmente, até achar a pessoa morta lá dentro. Sim. Não é descartado isso. Mas o estranho é exatamente essa questão. O desaparecimento do barco em si. Exatamente. O barco desapareceu. Nunca apareceu nada boiando no mar. uma almofada, nada, nada, uma boia, nada, nada, nada. Nenhum sinal, obviamente, do velejador. Estava sozinho. E eu arrisco dizer que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Eu vi que as buscas eles fizeram até... De Santos até o Rio de Janeiro. Na verdade, sim. Eles traçaram uma área de busca muito tosca inicial. E, para mim, esse foi o grande problema. Eles deveriam já ter feito uma busca mais abrangente. Hoje, com conhecimento, você tem o dia que ele foi. Mais abrangente. Você sabe como estava a maré, como estava a corrente. E, assim, ele saiu exatamente para testar um equipamento chamado piloto automático, cuja função é manter o barco em determinada direção sozinho. Ele saiu para testar esse equipamento. E aí, seja lá o que aconteceu, uma das hipóteses que eu acho que é a mais provável, mas aí é a mera suposição minha, eu acho que ele caiu no mar por algum motivo. E o barco continuou, não é? Exatamente. O barco estava no piloto automático, o barco estava no motor e o piloto automático estava mandando ele nessa direção. Então, eu acho que aconteceu isso. Ou, outra hipótese, que ele tenha tido um mal súbito, desmaiou dentro do barco, etc. Enfim, e o barco foi. E aí, imediatamente, quando deram falta do barco, no dia seguinte de manhã, o pessoal começou a fazer contas, etc. E falou, olha, ele deve ter ido nessa direção e, pela autonomia que o barco tem de combustível, ele pode chegar até 120 milhas da costa, que é bastante, são 200 quilômetros da costa. Está já bem longe. Então, nessa hipótese, ele teria avançado até acabar o combustível, o motor para de funcionar, e aí ele começa a ser levado pela corrente predominante. E, no caso ali, é uma corrente predominante que vai para o sul. Na verdade, vai para o sudeste, ela vai abrindo da costa brasileira e vai descendo e vai abrindo. E essa corrente, por exemplo, vai bater na África do Sul. Então, por isso que eu falo que, eventualmente, o barco, daqui a alguns meses ou anos, pode aparecer na África do Sul. perguntar aqui se não há, entre aspas, caixa preta de barco. Não. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Então, quando você não tem o sobrevivente, você só fica no campo da suposição. Quando você encontra o barco, como é o caso desse, a esperança que o barco venha aparecer um dia, você pode ter algumas pistas do que pode ter acontecido. Nunca certeza absoluta. Algumas pistas. Ah, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, ou tinha tal coisa, tal equipamento no barco que estava assim, imagina que ele fez isso, ou fez aquilo. Começa a montar ali o quebra-cabeça. Mas vai ser sempre suposição. E, na verdade, diria para você que um terço das histórias que eu narco, conto no livro, elas têm um quê por aí? Entendi. de você não saber o que pode ter acontecido. E aí é mais surpreendente ainda do Titanic, porque o Titanic a gente sabe o que aconteceu, teve testemunhas, teve tudo para ser mais um acidente. Não, então ele virou. Virou icônico, né? Virou icônico, total. Icônico mesmo. E uma outra coisa para o pessoal entender também, que no mar, igual no ar, com o avião, os navios, pessoal, eles não estão assim andando aísmo por aí. Existem como se fossem estradas. Então, é o seguinte, se você não cruza com essa estrada, a chance de você nunca ser visto é muito grande, né? Agora, se você cruzar com uma rota, porque tem as rotas marítimas, elas são traçadas e é como se fosse estrada no mar mesmo. Então, se você entrar naquele, tem um fly radar e tem um de barco, né? Que é a mesma coisa do fly radar, né? Sim, sim, sim. Você vai ver que os navios, eles seguem mais ou menos uma mesma, é como se fosse uma estrada. Então, tanto que quando tem algum naufrágio, que o pessoal, eles tentam ver, né? Em que ilha que pode estar e não sei o quê, para ver se vai cruzar com alguma embarcação que estaria passando ali. Porque senão, você pode ficar a vida toda e não cruzar com nenhuma. Se você pegar uma corrente, a corrente leva para o outro lado, para o outro, né? E isso que é um negócio dramático, né? Total. Assim, vamos considerar que 70% do planeta é água. É grande. Tem muito, muito mar. Tem as rotas marítimas, como você falou. Então, a navegação comercial basicamente fica dentro da rota. Eventualmente, um ou outro pesqueiro sai um pouco dela, mas a navegação, os navios, etc., navega naquela pista, né? Então, se alguém tiver a infelicidade de ter um problema, um naufrágio, alguma coisa fora dessa rota, é complicado. Existem exceções, né? Tem uma história que eu acho impressionante, porque uma outra coisa que me chamou muita atenção no mar é que ele é um ambiente hostil para a gente, né? Totalmente. Não somos peixes. Depois eu te conto minhas histórias. Eu acho que o ar é pior, porque a gente não sabe voar, mas pelo menos a gente sabe nadar. Então, mas aí eu não sei, cara, o que é pior. Responda aí no chat, cara. Você morrer, pô, eu vou pegar aqui, infelizmente, né? Morrer de qualquer jeito é ruim. Eu sei. Morrer de qualquer jeito é ruim. mas tem mortes que são terríveis. Mas aflitiva. Eu nunca morri, então não sei. O pessoal fala que aquele, o acidente terrível do voo da Gol lá, que o Legacy cortou a asa dele, pode ter dado o tempo dos caras terem a percepção que eles iam morrer. Isso deve ser um negócio terrível. De pedir perdão, né? É, alguma coisa sim. Agora, outra coisa, então, pensem nessa situação. Agora, pense no seguinte, cara. Você cai no mar. E eu já caí, hein? Então, o negócio, o que que você, o que que é mais, vamos dizer assim, aflição? O que que te dá mais aflição, né? Porque no mar, a água é fria, você começa a pensar, tem peixe, tem tubarão, tem tudo, cara. Olha a pergunta. Qual você prefere morrer? Qual você prefere morrer? Essa é a pergunta. Respondam aí no chat. Bom, se você considerar que todos nós vamos morrer um dia, não é? Exatamente. Você tem duas opções de morte. Qual você prefere? Qual que te dá mais aflição? Porque é por aí, né, cara? Eu diria o seguinte, um acidente aéreo, a probabilidade é menor da pessoa sobreviver, como a gente já falou. No mar, o que eu estava dizendo é que o mar, por ser esse ambiente hostil, etc e tal, ele gera inúmeras tragédias e gera alguns casos de superação que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Tem uma história que eu contei aqui no Flow quando eu vim aqui, que está no livro também, que para mim é impressionante. O recorde, chamar de recorde é sacanagem, mas, enfim, o recorde de sobrevivência no mar foi de um pescador de El Salvador que ficou 14 meses no mar. 14? Pois é. Caramba! É um ano e dois meses. Ele estava... Acho que nem ele acreditava mais que ele estava vivo, né? Pois é, ele está vivo até hoje. Ele ficou 14 meses no mar, vou resumir para caramba a história, porque muitas pessoas talvez até já conheçam. Para vocês saberem a história completa, está no livro. Não, mas essa história é impressionante, porque esse cara ficou 438 dias no mar à deriva num barco que era uma canoa aberta, não era um barco abrigado, era um barco de pesca aberto. Ele só tinha uma caixa de isopor muito grande onde ele entrava para dormir. Se você pegar aqui, acho que você vai achar ele, chama-se... José Alvarenga. Talvez você encontre ele aí. Este. Isso aí foi quando ele foi encontrado. Bom, mas ele foi encontrado bem para caramba. Muito bem. E aí vem o desdobramento da história. Em linhas gerais, ele atravessou a deriva praticamente o Pacífico inteiro da costa do México, onde ele saiu para pescar. O barco teve um problema no motor, eles ficaram na deriva, uma tempestade, ele foi levado embora. No começo, ele tinha um companheiro, depois o companheiro morreu, ele ficou sozinho e ele foi parar nas Ilhas Marshall lá do outro lado. Ele atravessou o Pacífico inteiro na deriva em 14 meses sem cruzar com nada. Na verdade, ele cruzou com um navio, um só navio que, obviamente, não o viu, ele foi embora. E ele ficou 14 meses no mar, foi dado como morto, obviamente, fizeram enterro, não sei o mais. e isso aconteceu há 14 anos atrás. Caramba! que 14 anos atrás? Faz bobagem, aconteceu há 8 anos atrás. Nossa! É recente, já tinha tudo, já tinha satélite, já tinha tudo, 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 e o cara ficou um ano e um mês, um ano e dois meses no mar, ninguém achava, ninguém mais procurava, é verdade. Literalmente, a agulha no palheiro, não é? Total, grão de areia na praia. E aí vem o lado perverso, ele chegou assim, aí o pessoal falou, bom, mas esse cara está muito bom para quem ficou 14 meses em um barco sem água nem comida, porque não tinha água nem comida. Comentário aqui, amigo morreu, aham. Claro, claro, aí veio a primeira suspeita, esse cara fez canibalismo, não é? Caramba! E aí foi muito perverso com ele, porque ele é um pescador simples, não falava nem inglês, não tinha como se comunicar lá na Zila da Marcha, e aí botaram o cara até em um detector de mentiras para tentar pegar alguma incoerência dele no discurso, o discurso dele era supercoerente, eu acompanhei esse caso na época muito. e depois ele fez um livro, que aqui no Brasil, não sei se já lançaram, mas foi lançado, alguém escreveu um livro para ele. E ele chegou assim, e ele sobreviveu basicamente de aves marinhas, que ele conseguia eventualmente capturar uma gaivota ou outra, mas principalmente, sobretudo, de tartaruga. O que salvou ele foram as tartarugas. Caramba! Porque as tartarugas são relativamente fáceis de capturar, elas sobem para respirar, aí ele pegava, e quando era uma pequena que ele conseguia, estava próximo, ele puxava para dentro. E sorte de estar passando perto. Sim, claro. Uma série de sortes. Ele conta isso, que ele sobreviveu porque teve sorte. Ele falava que não tinha mérito nenhum, etc. E até a pele dele estava boa? Pois é. Porque num bar, normalmente, resseca e fica tudo. Não, então, ele chegou em um estado surpreendente, estava mais mago, mas estava lúcido, o cara caminhava, inclusive. Ele que... Ele não foi achado, ele que achou. Ele foi parar numa ilha, numa ilha das Ilhas Marshall, e quando ele chegou lá na ilha, ele descansou. No dia seguinte, quando ele acordou, ele ouviu vozes e saiu andando. E aí encontrou um casal. Enfim. Entendi. Então, ele mesmo se salvou. Tentou se explicar. Mas ele chegou surpreendentemente bem. E aí começaram as desconfianças em cima dele. Eu sempre achei tremendamente injusto, porque o cara é um herói. Fala sério, ficar 14 meses no mar sem água. Mentalmente até, né? Bebendo água de chuva quando chovia e comendo o que conseguisse pegar. Às vezes, não comia nada, claro. Que doideira, hein? Então, esse aí é o recordista de... Esse é. Esse é o atual recordista. Anteriormente a ele, antes dele, o recordista era um chinês que veio parar no Brasil. Caramba! Ele foi resgatado no Brasil. Ele havia ficado, se não me engano, cinco meses no mar na época da guerra. E o barco que ele trabalhava como marinheiro, ele não era fuzileiro, ele era um marinheiro, jovem, foi afundado na costa da África e ele conseguiu subir numa balsa e a balsa ficou à deriva e ele conseguiu parar na costa do Pará. Foi resgatado aqui no Brasil. O Christian, coloca lá no lançamento, cara. Estou vendo aqui, falta seis minutos. Tem seis, né? Tem uma pergunta da plataforma, ele coloca... Então coloca aí. Ah, esse aí é o chinês, então. Esse é o barquinho que ele... Chama-se Pung Lin. Pung Lin. Ele morreu, tem uns vinhos... Quinze, vinte anos atrás nos Estados Unidos. Caramba! Ele era jovem quando isso aconteceu. Essa aí é a jangada. É, uma jangada. Mas esse cara foi extremamente engenhoso. Ele sobreviveu graças à engenhosidade dele. Porque, na verdade, o que ele tinha era uma balsa só. E aí a primeira coisa que ele falou assim, ok, tenho que me proteger. E aí ele encontrou boiando um pedaço de lona. E ele começou a montar a célula de sobrevivência dele. Primeiro se proteger... Sorte que jogaram uma lona no mar. Sobrou do naufrágio. E ele usava a lona para captar água de chuva. Sim. Água... Aí ele fazia ali... E depois ele passou a usar a lona, mais engenhosa ainda, para capturar a ave. Porque as aves vinham voando e elas param para descansar. E aí ele... E ele estava protegido, ele estava escondido. A ave não via que ele estava aqui. Então ele ia por baixo da lona e agarrava a ave. E ele começou a desenvolver uma série de recursos de sobrevivência que depois alguns deles foram até usados pela marinha inglesa, adotados pela marinha inglesa como... A indivíduosidade humana, né? Maravilhoso. É sensacional. É o áudio, tá? Tá. Quanto tempo falta aí? Cinco minutos. Então toca o áudio aí, Christian. Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe de Belo Horizonte. Eu tenho um sonho de atravessar um oceano, fazer uma viagem bem legal assim de barco. Como que eu poderia realizar esse sonho? Ter algum treinamento? Tem como pagar alguém pra fazer esse serviço? Como que eu poderia fazer isso? Abraço. Valeu, Felipe. Primeiro tem que ter coragem, né? Até nos dias de hoje. Se ele quiser atravessar no navio, você pode dar todo o caminho das pedras pra ele, porque... Mas ele tendo um barco dele mesmo, ele consegue fazer isso, né? Só que o ideal é que seja assim com alguém que entenda, que conheça, porque pelo que ele tá falando, ele é leigo em tudo, né? Mas tem que estudar muito, cara, que aí é só um amigo. Tipo um amigo. Pode deixar lá, Christian. Coloca lá e ajeita já. Deixa ele estar ajeita. Já é o lançamento. Mas é um... Ele precisa começar com... Aprendendo a velejar, né? Isso. Depois praticando com um veleiro, que é o único tipo de embarcação capaz de atravessar um oceano é um veleiro, né? Um barco a motor, só o navio consegue. Não tem autonomia pra isso. Mas não, é perfeitamente possível, tá? Não é nenhum sonho absurdo. Antes de ontem, chegou... Antes de ontem, chegou no Brasil um conhecido meu que deu a volta ao mundo velejando. Caramba! Três anos depois ele voltou. Chegou dois dias atrás em Vitória. Três anos de velejando. Quem não é da área acha que é um negócio muito assim, mas não é. Não, e ele fala exatamente isso. É uma coisa muito simples de fazer. A gente acha que é muito complexo, não. E também você pode fazer um cruzeiro. Se a questão é só estar no mar e se divertir. Se familiarizar. Atravessar o oceano é muito interessante. Mesmo que você esteja num navio confortável, é bem interessante porque aí você tem a real dimensão do tamanho da coisa. Uma coisa é você olhar para o mar, outra coisa é você passar sete, dez dias navegando, água, 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 e... Não é fácil. Por isso que eu acho a NASA melhor aqui, ó. Ah, está almoçando? Tá. Ah, pode colocar. Coloca aí na NASA. Essa contagem regressiva é a que falta? Ah, mas agora colocou a mesma imagem. Isso aí. Falta três minutos, pessoal. Só para vocês entenderem o que é, né? Pode mostrar para eles. Tinha só e estava lá que levou os astronautas e aí, aparentemente, bateu um micrometeoróide nela e quando bateu, começou a vazar um líquido refrigerante que a gente chama. Para que serve esse líquido? Ele protege quando a nave volta para a Terra, quando ela vai ficar aquecida ali, passando pela atmosfera. esse líquido que está correndo ali na parte interna da nave resfria, ajuda a resfriar e manter a temperatura tranquila para os astronautas. Muito bem. Vazou tudo aquilo e aí? Como que os astronautas vão voltar? Pois bem, a Roscosmos, depois de ver que foi um problema e tal e não sei o quê... Que anteriormente tinha acontecido também algo, um furo lá, só que eles conseguiram consertar esse furo e era num local onde quando a espaçonave entra na atmosfera é uma parte que separa e queima na atmosfera, na entrada. Então não tinha perigo para o astronauta, nesse caso não. Exatamente. E não tinha conserto. E aí então a Roscosmos, esse lançamento aqui, ele estava planejado lá para frente, depois ele voltou, ele ia ser semana passada e ficou nessa confusão toda e tal. Quando que vai ser? Muito bem. Vai ser agora. falta um minuto e quarenta, é a Soyuz MS-23, ela está presa aí dentro da coifa, isso aí é a coifa, ali é a torre de escape, não tem astronauta nenhum. Eles estão mandando a nave vazia para os astronautas voltarem nela para a Terra. Então, é isso que vai acontecer. O que que acopla lá em cima? É só a parte de... Não, tudo isso aqui sai. Daqui a pouco, na hora que ela sair, a coifa, ela vai, a torre vai embora e ela está aqui dentro. Está dentro. Está aqui dentro. Ok. E a coifa vai abrir e depois vai a nave sozinha. Nós vamos ver aí até a abertura dos painéis solares que eles devem mostrar. Lançamento lá em Baikonur, no Cazaquistão, são 3h20 da madruga lá no outro lado do mundo. Está frio para caramba. Não tem astronauta nenhum. Está sem astronautas hoje. É a nave que vai lá resgatar os dois cosmonautas e o astronauta americano, Frank Rubio. Isso porque quando o astronauta vai para a Estação Espacial Internacional, a mesma espaçonave que ele vai, ele volta. Então, como aqueles foram, deu esse problema, eles estão mandando essa para ir resgatar eles. Mas a nave que levou eles está lá? Já soltou para queimar para essa aí se acoplar. Está aí, já soltou ali os negócios. Lembrando que é na Rússia e na Rússia, pessoal, depois dos 30 segundos não tem mais relógio. É no susto. Só que hoje não é no susto, né? Porque não tem ninguém. Olha lá, vai ligar, ligou, ligou, ligou e 3, 2, 1, está aí, falando em russo para vocês, o áudio aí exclusivo da Rússia Cosmos. Partiu! É muito ruim o lançamento russo, cara, porque eles tiram o relógio, não sei o que eles fazem isso. Isso não é filhão, né? Vai, sóios! Rasgando os céus do Cazaquistão! Agora eles põem relógio. Agora que não adianta para nada, eles tiram faltando 30 segundos. Está subindo a nave aí, muito legal, tudo em russo, toda a telemetria aí para vocês. A primeira, aí ele vai falar ali, cada etapa que vai acontecer. A primeira coisa é aquela torre que vai ser jetada. Depois que a torre foi jetada, vai soltar aqui os 4, os 4 motores aqui do, do primeiro estágio que a gente chama. vai fazer a cruz de Korolev e depois ela vai que vai. Então está indo aí para resgatar os astronautas lá na estação espacial. Está indo vazia e vai voltar com eles. Daqui a pouquinho solta a torre e vamos acompanhando aí. Essas partes de espérito caem. Caem tudo ali. Aí na Rússia eles caem, costumam cair ali na Sibéria. Costumam cair ali na Sibéria. Esse foguete em específico, os boosters dele quando caem, saem formando tipo uma cruz. Nós vamos ver aí. É muito bonito. É a cruz de Korolev. Mas eles não têm controle aonde vai cair. Não, não tem. Eles têm mais ou menos. Você tem uma zona ali. A zona de exclusão que a gente chama. Que é onde eles aí resgatam e tudo mais. Não tem problema. Com 113 segundos, lembrando que na Rússia é tudo diferente, tá, pessoal? Com 113 segundos vai ser a ejeção da torre de escape. Atenção. Olha lá. Soltou a torre e soltou os boosters. Olha lá os boosters girando, ó. Girando, girando. É a cruz de Korolev fazendo aí, ó, direitinho e indo para o espaço. E para lembrar, pessoal, na madrugada de domingo para segunda tem o lançamento com astronautas Falcon 9 com a Crew 6. Aí é câmera do foguete. Ó, o borde do foguete. Lembrando que é um lançamento muito importante porque vai o astronautas Emirados Árabes Unidos. está vendo só? Vai para a estação espacial. Tá aí, ó. Liberou a coifa. Coifa liberada. Coifa voando ali, ó. Coifa liberada. Agora a nave está já exposta lá no espaço, né? Então tá... Vai que vai aí a sombra. Ela está na estratosfera? Já, né? Ela está a 80 km de altura, ó. Aqui tem a altitude dela. Aqui tem a velocidade dela em km por hora. Então aqui está o mar. Ela tem que chegar a 200 km e a 27.700 km por hora. Que é a velocidade de órbita da Terra. E ali do lado vai falando cada etapa. Então daqui a pouco, em 287 segundos vai ter a separação do segundo estágio. Então vocês viram que a coifa é liberada ali com uns 75, 80 km. Agora já está no espaço, ó. 100 km de altura. Quando você acha que ela chega na estação? Ela chega... Se não me engano, é amanhã, né? Tem que olhar aí, mas se não me engano, é amanhã. E ela chega e ela acopla tudo automaticamente. Tudo automático. Sem precisar ter ninguém lá. Nem eles que estão lá não precisam fazer nada. Não precisam fazer nada. 36 milíseconds. Tudo automático. Isso é tudo automático. Tem um leitinho. Tá aí, ó. Já já a separação do segundo estágio. Depois vai ser a abertura dos painéis solares. E aí é só acompanhar. Já está a 125 km de altura. E na madrugada de domingo para segunda, 3h45 da manhã, tá, pessoal? Para quem não sabe, é a Crew Dragon, o Falcon 9, levando os astronautas para a estação. Entre eles, o astronauta dos Emirados Árabes Unidos. Então, é um lançamento aí muito esperado. Quem estiver perguntando da Starship? Starship está com um problema seríssimo, tá? Ela está com um problema com a FAA. A FAA ainda não liberou o documento principal para fazer o voo orbital. eles acham que deve acontecer lá em março, tá? Agora... O Elon Musk foi brigar logo com o pessoal da FAA, então eles estão embargando o máximo que eles podem. Estão segurando o máximo que pode. Aí, ó. Soltou o outro estágio. Já foi embora o outro estágio. Aí, ó. Liberou o Interestágio, que é aquela superpartezinha ali. Está aí, ó. Tudo tranquilo. Lá não tem... Muito raramente da Scrub, lá na Rússia. Lançam com neve, com nevasca. Não querem nem... Ainda mais hoje, né? Porque não tinha nenhum astronauta. Então, está lá mais tranquilo ainda para o russo. Lança. O acoplamento, a NASA, ela sempre transmite, tá? Tem que entrar aí no site da NASA, depois a gente vê que hora que vai ser o acoplamento mesmo. Está indo aí, ó. Daqui a pouco é o corte do motor do terceiro estágio e aí nós vamos ver ela separar e abrir os painéis solares, ó. 173 quilômetros de altura já. 16.500 quilômetros por hora. Está aí, ó. Aí que vai, é só. Isso aqui que está dobradinho aqui, ó. É o painel solar. Isso aqui daqui a pouco vai abrir aqui. Para ela ir até a estação espacial. Você já tem vontade de viajar para o espaço? Cara, não faço a menor ideia. A minha única experiência mais próxima de qualquer coisa foi uma vez que eu voei em Concorde. Voou no Concorde? Voei. Caramba! E aí, como que é? É, eu fiquei bobalhado, parece uma criança no Concorde. Mas o que mais me impressionou no Concorde, além dele ser apertado para caramba, mas aí tudo bem, é que ele voa no limite da estratosfera, não é isso mesmo? Isso. E eu me lembro que eu olhava assim pela janelinha para cima e eu via tudo preto. Ah, sim. Preto. Que demais. Você voou de onde para onde? Eu veio de Londres para Nova Iorque. Caramba! Ah, fez a rota clássica, né? Sim, a rota clássica. E aí, quando cruza barreira do som, houve alguma coisa lá dentro? Ele tinha um painelzinho bem pequenininho assim, na frente, como se fosse uma televisãozinha. Ele não via muito, era muito tosco. Mas tinha essa e ficava dando a velocidade. Então, quando ele atingia um Match One, Match One, né? E aí aparecia lá e o pessoal batia a palma. Mas dentro você não ouvia nada, você não sentia nada. Não, não. Tava tudo normal. Tava tudo normal. O que mais me impressionou foi isso, foi de olhar para cima assim e ver tudo preto. Que demais! Não era mais selva. Não era mais azul. Entendi. Isso foi muito legal. E o avião, não sei como que ele era. Ah, um apertadíssimo. É? Absurdo. Muito apertado, muito baixinho. Duas poltronas, duas fileiras com dois assentos, tudo muito pequeno. Cara! Porque ele é muito esguio, assim, né? O conforto ali não era o ponto. O ponto ali era chegar rápido. Tanto que ele chegava em Nova York antes do horário que ele saía em Londres, que era legal pra caramba. Ah, sim! Por causa do confuso, né? Exato. Porque o quê? Demorava o quê? Três horas ali? Não me recordo mais. Acho que era duas horas e meia, três horas, uma coisa assim. Então não precisava ser confortável, né? Não, não precisava. Não, é um desbunho, era um desbunho. Aliás, eu nunca entendi por que que saiu o Concorde, ok, já estava obsoleto, mas não ficou nada no lugar supersônico, né? Então, porque o supersônico, cara, tem um problema seríssimo, que é o boom, que é na hora que ele quebra a velocidade do som. O que acontece? É, dentro do avião você não ouviu nada. Nada. Mas fora dá muito problema. E quebra vidro. E então, um dos motivos do Concorde foi esse, né? Além dele ser, ele não era economicamente viável, né? É, não era economicamente viável e ele tinha esse lance todo. Até porque ele era um avião que levava pouco passageiro. É. E ele tinha todo esse lance aí do boom sônico, né? Aí, ó, separando, separando. Tinha todo esse lance do boom sônico e o boom sônico ele virou um problemaço. Agora é a telemetria, tá, pessoal? É, isso aí é o famoso CGI que a gente chama. Ah, lá, abriu os painéis. Eles devem mostrar o painel aberto. Ele sempre mostra. E, então, teve esse problema. Tanto que hoje a NASA, ela trabalha e ela já tem um, como que chama? Eu esqueci o, acho que é X-37, que é um protótipo de um avião supersônico porque eles foram trabalhar para que esse boom sônico fosse o mínimo possível e não desse problema. E aí volta a ser, então, até o Lito esteve aqui, né? Sim, eu vi, eu vi o Lito, é. Então, e ele falou mesmo, tá aí, ó. Pronto, pode tirar. Pode tirar. Ele falou que acho que tem alguns, tem vários projetos para voltar com o avião supersônico. de certa forma, andou-se para trás, né? Você já fazia uma travessia em muito menos tempo do que faz hoje, né? Então, de certa forma, você andou para trás quando aboliu o supersônico. Tudo bem, tem todas essas mazelas. Mas a viagem em si, o tempo de viagem... Ah, sim, com certeza. Regrediu. Mas agora deve voltar. Então, tem várias empresas que já estão fazendo e testando e protótipos e tudo para voltar aí com a aviação supersônica. Mas mesmo se ele atingir esse boom aí que você falou, a alta atitude... Mas aí é que está porque não acontece. O boom sônico, ele acontece, ele está baixo ainda. Ele está baixo, normalmente ele está em cima de cidade. Sim, sim, sim. aí quando ele já está supersônico, é que ele está lá no... na estratosfera, na estratosfera, entendeu? Então tem toda essa confusão. No voo que eu fiz, eu me lembro muito bem que eu ficava acompanhando lá o painelzinho e já estava em cima do mar, porque saiu da Inglaterra, já entrou no travessia do Atlântico, então... Entendi. Muito bom. Usuário, você tem que pôr seu nome lá, viu? Usuário 3296801. Sérgio Nédio, obrigado por me ajudar a encontrar essa paixão que se chama ciência. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, usuário. você aí, pela sua... Tem alguma pergunta aí no YouTube, não? Não. Não? Muito bom. Tem um comentário aqui do Flight Radar 24 Brasil. Hum! É, X-59, a missão da NASA para construir um avião supersônico silêncio. Ah, X-59. Isso. Isso aí. Valeu, Flight Radar Brasil. Tamo junto. É isso mesmo. Então, a NASA tem esse plano e tem várias outras aí iniciativas, né, para voltar com isso. desses outros, uma história que eu acho fascinante do mar e de exploração é a do Shackleton. Sim. Aquilo lá também era uma loucura, né? foi sobretudo uma coisa excepcional de liderança. Isso. Porque todo mundo se salvou porque ele era um ótimo líder. Exato. Então, ele soube administrar uma situação extrema, absurda, né? A travessia que ele fez já com mais cinco homens para buscar ajuda é uma coisa seria impraticável. É. Para quem não sabe, o Shackleton, galera, é o cara que chegou no polo sul da Terra, né? Isso. Só que quando ele chegou o mar congelou, né? Sim, o barco ficou preso no gelo. O barco ficou preso e aí? Como que você vai fazer agora? Pois o gelo esmagou, o barco afundou, o barco foi achado ano passado, inclusive. Isso, foi achado ano passado, né? Que é uma coisa fantástica. Sim. Inteiro. E ele, o Shackleton, saiu com a tripulação, se não me engano, eram vinte e poucos homens. Ele saiu com esses caras caminhando até um certo ponto e, dali, o único jeito que tinha era ele buscar ajuda nas ilhas Georgia, que ficam distantes da península onde eles estavam. E o que eles tinham era o bote do barco deles, um bote. Eu vi uma réplica desse bote agora na Alemanha, em Hamburgo, e realmente era muito pequeno. E ele pegou cinco homens, ele, mais cinco homens, e foi nesse barco, basicamente a remo, eles tinham uma vela, mas muito tosca. Agora, o detalhe é o seguinte, eles estavam no mar que é considerado o pior mar do planeta. Não é uma travessia longa, era uma travessia insana, porque é um mar absurdamente furioso o tempo todo, é um vento absurdo, é frio, fica molhado. Então, era impossível até que ele fez. E ele conseguiu fazer essa travessia, se não me engano, foram sete ou dez dias essa travessia, chegou nas ilhas Georgia, conseguiu, tinha uma estação baleira lá, ele conseguiu pedir ajuda, pegou um barco, foi lá buscar todos os homens dele, sobreviveram todos, e só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato. Só por isso. É uma história impressionante do Chaketon. A história dele é realmente legal. A mais impressionante para mim foi quando acharam o barco dele, porque o barco estava inteiro, inteiro no fundo. Como se chamava o barco mesmo? Endurance. Endurance, isso, Endurance, isso mesmo. Endurance. E aí vai ter muita coisa para fazer, porque aí o pessoal pode começar a analisar o barco e tudo. Não vão mexer, o barco vai continuar lá, não vão tirar nada do barco, filmaram, querem fazer montagens em 3D, para mostrar. Mas o pessoal que fez a pesquisa e que fez a operação ficou realmente surpreso, porque, pelas condições do mar ali, baixa salinidade, água muito fria, o barco está inteiro, o barco é de madeira, o barco está inteiro. Claro, ele está danificado, porque desceu, quebrou o mastro, não sei o quê, mas você lê o nome do barco, uma coisa impressionante. Não, e que ele foi esmagado pelo gelo, sim, foi esmagado pelo gelo. Ele afundou em câmera lenta, porque o gelo foi esmagando, esmagando, o barco foi descendo. E os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim. Um outro cara era o Amundsen, Amundsen também, era um outro cara. Amundsen tem história nos dois polos. Exatamente. E teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que, dois barcos ingleses, que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Eles tinham certeza que havia uma passagem porém, ninguém conhecia a passagem. E aí, fizeram várias expedições e uma delas foi essa expedição com dois barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos dois barcos, talvez um pouco mais até. Franklin, que era o comandante. E essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento da meteorologia, etc. Os barcos ficaram trancados no gelo e eles, em determinado momento, os que sobreviveram, saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. Isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar. Havia relatos escritos nesses lugares de como foi o drama da história inteira. Eles foram contando a história. Ali também há boas evidências de ter havido canibalismo, porque eles não tinham o que comer. Entendi. Essa é uma história muito triste, muito famosa, que é a Expedição do Noroeste. e depois, mais tarde, a passagem foi realmente descoberta, que havia uma passagem. Então, os polos, sempre pelo rigor climático, sempre produziram essas histórias ou de incrível superação, como é o caso do Sheckley, ou de tragédias absurdas. A Expedição do Franklin ficou três anos. Caramba! Eles foram morrendo aos poucos. Teve um outro detalhe nessa expedição que matou muita gente, que eles só descobriram depois, porque eles foram pioneiros em levar carne enlatada para consumo. Só que a carne foi mal preparada, mal envasada, ao que consta por desleixo, má fé, enfim. e eles morreram de botulismo. Muitos morreram de botulismo. Porque o preparo da carne ao ser colocado na lata não foi adequado e, ao longo de meses, aquilo foi gerando uma contaminação e os homens começaram a morrer e eles não sabiam por que os homens estavam morrendo. Isso está nos relatos lá. Que doideira! E o mais impressionante é que esses dois barcos, chamavam-se Erebus e Terror. Terror, Terror. Esses dois barcos foram encontrados também como o do Shackleton. Caramba! Em bom estado, afundado, porque a água fria também é a mesma coisa. Eles foram encontrados não tem muito tempo, coisa de meia dúzia de anos atrás, primeiro um, depois o outro, e agora estão sendo estudados pelos técnicos, pelo pessoal da Universidade do Canadá. Eles fazem mergulhos regulares com robôs e, às vezes, até mesmo com mergulhadores, porque não é muita profundidade, só é uma água extremamente fria e que eles só conseguem fazer essa operação durante duas ou três semanas por ano, que é quando o tempo permite. E eles filmam dentro do negócio, é impressionante, tem prato no lugar, porque eles ficaram no barco enquanto deu. E é um naufrágio em câmera lenta. Em câmera lenta, é. Ele vai e não quebra as coisas. Então, eles filmaram lá, eu vi umas filmagens impressionantes. Tem livros, obviamente, não vamos retirar, porque ele vai determinado, mas tem livros, devem ser relatos que eles iam fazendo, escrevendo. Eles têm os relatos que a tripulação foi deixando ao longo do caminho, na caminhada no gelo, para tentar achar a salvação. Isso eles têm. Mas no navio tem mais coisas, só que não dá para recuperar por enquanto. Possivelmente, vai ser benefício. Mas é impressionante. Você olha para um navio que está ali há um século, início do século passado. Esses caras aí, esses eram muito loucos, né? Esses eram... Era a mesma coisa, eles eram exploradores, eles estavam indo para um lugar que não sabiam muito bem o que iam achar. E essa é a resposta que o pessoal fala assim, ah, por que a gente vai para Marte? Porque o ser humano tem esse espírito explorador, né? É verdade. Se os caras não tivessem um dia se metido lá, não tinha chegado aqui ou não tinha chegado no Polo Sul, nem nada disso. É verdade, é verdade, é verdade. E essa galera tem. E você já mergulhou assim em algum barco naufragado, alguma coisa? Ah, só mergulho recreativo, nada histórico, nada técnico muito, não sou um mergulhador profissional, claro que não. Mas já visitou algum? Já, já visitei alguns naufragios, mergulhando assim, mergulho recriação. É interessante você ver um naufragio, sabe? Porque você fala... Ah, onde você mergulhou? Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, já mergulhei fora do Brasil também. Mergulhei em Pernambuco, tem uns naufragios intencionais que foram feitos lá com o intuito de recriação mesmo. Sim. E mergulhei no Caribe... Porque a história do Brasil com o naufragio, ela é grande na época da Segunda Guerra, não é? É, houve casos na Segunda Guerra, sim. Não tanto quanto na Europa, claro, não é? A Segunda Guerra Mundial produziu, até onde se sabe, uma maior quantidade de naufragios em um curto período de tempo, não ao longo da história. Uma vez eu li um estudo que é feito por uma entidade qualquer ligada à ONU que falava que estimava que houvesse alguma coisa como 2 milhões de naufragios no mundo. Caramba! Ao longo da história, tá? Sim. O número base seria 2 milhões. Eu acho bem plausível, tá? Na época da guerra, não. Aí foi um... Era um atrás do outro, né? Na época da guerra, tem uma história que eu publiquei que é impressionante. Um inglês, um marinheiro inglês, ele teve dois naufragios no mesmo dia. Caramba! O navio que ele estava foi torpediado, afundou, ele sobreviveu, foi resgatado por outro navio que também foi torpediado no mesmo dia. Ele sobreviveu. O problema era ele, né? Ele sobreviveu. Não dá para dizer se ele era azarado ou sortudo, porque ele sobreviveu aos dois. Caramba! Aqui no Brasil, você tem naufragios, mas a gente não tem uma água muito boa para mergulho, a nossa água é um pouco turva, então a gente não tem muito. e a gente não tem muito o hábito de criar o recife artificial, de criar o afundamento intencional para fins de recriação de mergulhador. E tem algumas coisas também... Até porque é muito complexo isso também. que naufragava mais para o fundo e eles acabavam trazendo. Recentemente, eu estive no Maranhão, fui em Tutóia, inclusive tem o navio... Sim, sim, sim. Eu conheço. Que ele afundou longe e eles trouxeram. E aí ele fica bem mais perto da faixa de areia. É, exato, exato. Para quem não conhece, acha que ele afundou ali, mas o que esse navio veio fazer ali? Mas não. Foi trazido. Depois foi ver a história, ele foi trazido. O que é interessante do mergulho e o naufrágio? Primeiro que tem uma legião que adora mergulhar em naufrágio. Sim, é uma coisa... É porque tem sempre uma história. Você não está mergulhando num recife de coral, que é bonito, mas ali não. O naufrágio tem uma história. Alguma coisa aconteceu para aquele bicho ir parar no fundo do mar. E outra coisa, tem pessoas que estiveram ali, a história daquelas pessoas. Exatamente. Tem todo um enredo. Morreu ou não morreu, sobreviveu, como é que foi? Todo mergulho que você faz em naufrágio faz parte da diversão para você se inteirar da história daquilo que você vai visitar. Tem um contexto ali. Quando você tem conhecimento prévio da história, depois você mergulha e está lá vendo o bicho, você fala, é mesmo, o bicho está aqui. Isso é muito legal. Tem um caso muito legal em Estocolmo, que é o Vasa, que foi uma nave de guerra gigantesca para a época de madeira, que afundou, saiu do porto e afundou em frente à cidade. Foi um rechame. E ela foi o primeiro caso de resgate inteiro de uma embarcação. Tremendo cuidado científico, técnico, retiraram inteiro a embarcação do fundo da Bahia, botaram no museu, que está lá, que é uma das principais atrações da cidade e que mantido toda a ambientação, etc. Que é fantástico, porque você é um navio grande, um navio de madeira, mas grande. E você caminha em passarelas por volta dele. Então, você está a um metro do negócio que é... Na superfície. Na superfície. E ele saiu inteiro, foi tirado inteiro do fundo do mar. Foi o primeiro caso desse tipo de resgate bem-sucedido, porque não danificou nada. Mas é uma operação caríssima, complexa e caríssima. Ah, sim. E agora, recentemente, que no Brasil afundamos um navio, não é? Pois é. Essa é uma história que me perturba muito. Ah, é? Porque... Conta aí. Explica para o pessoal o que aconteceu primeiro. Então, essa história do porta-aviões, do São Paulo... O porta-aviões de São Paulo, não é? É. É uma história cheia de irregularidade no meu entendimento. Você chegou a visitar ele? Não. Não. Ele era o único porta-aviões que a gente tinha depois do Minas Gerais. E ele sempre deu muito problema aqui de navegação. Era um navio já defasado, etc. Ele era brasileiro mesmo, não? Não. A origem dele era inglesa. Ah, tá. Desculpa. Ele foi comprado da França. Quem vendeu para a gente foi a França. Mas, quando ele vendeu, já era um porta-aviões problemático. Já não era um bom negócio. Já veio com defeito. É. Já era ultrapassado. E ele veio para o Brasil. Ficou aqui 17 anos. 17 anos ele conseguiu navegar um ano só, na verdade. O resto... Se contasse os dias de navegação, dá um ano. O resto ele ficava em manutenção, etc. Teve acidente, morreu marinheiro lá. E aí, por fim, a marinha resolveu vender o porta-aviões, o que é um procedimento corriqueiro. Fez um leilão e uma empresa turca arrematou o porta-aviões para sucatear, para transformar em sucata. Porém, esse é um porta-aviões que não poderia ser desmanchado em qualquer lugar. Tem uma especificação de um tipo de estaleiro certificado ecologicamente correto, chamamos de Green, para fazer o desmonte do navio, para ser um complexo, um navio gigantesco. Era o maior navio militar que o Brasil já teve. Quantos metros ele tem? 230 e poucos. Caramba, grande pra caramba. 234, se não me engano. Quantos aviões ele li? Ah, agora você me pegou, não é muito a minha praia, mas eu acho que ele levava 20, alguma coisa assim. Caramba, capacidade, né? Acho que era isso, por volta disso. Bom, e essa empresa comprou para levar ele para a Turquia, onde ele seria desmontado. Ah, ele seria desmontado. Sim. E aí começaram as irregularidades. Primeiro questionaram se o leilão havia sido correto, porque ele foi vendido muito barato. Caramba. Uma sucata daquele pote foi vendida por 10 milhões de reais. Caramba! Barato pra caramba! Cara, preço de um apartamento bacana, não é? Pô, muito mais barato que muito apartamento por aí. Aí começaram as suspeitas daí e essa empresa arrematou o navio e levou o navio para rebocado, puxado por um rebocador para a Europa para ser desmanchado na Turquia. Porém, começaram os problemas porque um navio desse, um navio antigo, da década de 70, é um navio que tem muito material tóxico. de combustível, essas coisas. Não, na estrutura dele. Amianto, por exemplo, tinha muito amianto. Ele tinha, supostamente, ao que tudo indica, a marinha disse que não, mas eu acho que sim, que ele tinha um material chamado PCB, que é extremamente tóxico, que é usado em fiação. Porque esse navio, esse porta-avios tinha um irmão gêmeo, igualzinho a ele, que foi desmantelado há uns 15 anos atrás, deu um problema também danado, porque o navio tinha muito material tóxico. Muito, muito. Então, supõe-se que o brasileiro era igualzinho, embora a marinha negra. E aí levaram o porta-aviões daqui para ser desmanchado na Europa. Levaram um mês, um mês, rebocando, puxando o rebocador até o outro lado lá. E, quando ele chegou no estreito de Gibraltar, que é a entrada do Mediterrâneo, o governo da Turquia, que estava sendo pressionado por entidades ambientalistas que não queriam que o navio fosse desmantelado lá exatamente porque não sabiam o que tinha dentro dele. Caramba! Mandou voltar! Volta com esse navio! Falou, aqui não vai entrar. O governo da Turquia falou que não ia aceitar. E, se isso aconteceu, com certeza, tinha coisas que não... É. Porque é muito simples você fazer uns testes e saber, não tem, e provar que não tem. No caso desse navio, é feito um inventário antes, para ter autorização, o guia de exportação é feito um inventário do que o navio tem, inclusive de produtos tóxicos, e foi vistoriado apenas 12% do porta-aviões. Estão falando do porta-aviões de 230 metros, vistoriaram 12%, e, a partir dos 12%, deduziram que... O resto era aquilo ali. O resto era aquilo ali. E, obviamente, não era, porque, senão, o governo da Turquia não teria voltado atrás só por pressão popular. Exatamente. Bom, e aí começaram os problemas. Caramba! Lá na Turquia, o pessoal sabia que ia chegar esse navio? O pessoal daqui... Havia entidades aqui que já estavam monitorando isso e avisaram eles, falaram que está indo para aí uma bomba flutuante. Está indo um encrenque aí para você. Pois é. E aí ele... resumindo muito a história, o governo proibiu, ficou um impasse, o que fazer, não sei o quê, o Ibama suspendeu a autorização de exportação, dizendo, ó, se não pode entrar lá, então tem que voltar. E aí trouxeram o porta-aviões de volta. Isso é inacreditável. O porta-aviões levou 30 dias sendo arrastado. Ele navegou mais tempo nisso aí do que o tempo de vida dele útil. Levou 30 dias sendo revocado para lá, voltou 30 dias para cá, quando chegou aqui, a marinha falou que ele não podia, inclusive, entrar no Rio de Janeiro, mandou ele para Pernambuco, para o porto de Suape, levar o bicho para Pernambuco. E aí começou a segunda parte do nonsense total, do show de absurdo dessa história, que o navio chegou rebocado em Pernambuco em outubro, outubro. E ele foi afundado agora o mês passado. Então ele ficou novembro, dezembro, janeiro. Ficou três meses sendo arrastado para lá e para cá diante do porto, porque ele não tinha autorização. Ninguém queria. Ninguém queria. Ficou jogando para lá e para cá. Ninguém queria. O secretário de meio ambiente de Pernambuco falou não, aqui não para. Porque ninguém sabia o que tinha no navio. Então ele ficou três meses e é uma situação, você sabe muito bem, um navio desse porte não pode ficar parado. Ele tem que ficar em movimento. Ele não tem âncora que segura o navio desse, até porque ele não tinha mais âncora. Ele era uma sucatona gigante. Então ele ficava sendo arrastado dia e noite para o rebocador, para lá e para cá, para lá e para cá. E, por fim, a empresa que havia comprado ele e aí começam aquelas coisas que você nunca vai saber a verdade, a empresa acusa a Marinha, a Marinha acusa a empresa. A empresa chegou e falou assim, chega, eu estou abandonando o navio, eu não quero mais, eu vou embora. E aí ficou aquela situação, o que vai fazer? Vai deixar um bicho solto desse tamanho aí? Aí, depois de muito, vai, 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 a Marinha resolveu falar, não, então eu vou assumir o reboque do rebocador, do porta-aviões. Porém, já sabendo que ela ia afundar. Qual a finalidade? Ela já sabia que ela ia afundar. E aí vem o ponto, sério. Para mim, é inadmissível afundar aquilo da maneira que foi afundado. Como que foi? Simplesmente do jeito que estava. Tudo que tinha dentro dele afundou. Aí a parte tóxica... Tudo, tudo. Aí não queria mais nem saber. Ninguém queria. Na verdade, a minha opinião, a minha opinião, isso foi quase com você se... acaba com provas. Sim. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Havia alguns esqueletos no armário ali dentro do porta-aviões, por isso que a Marinha não queria de jeito nenhum que o navio fosse levado, por exemplo, para uma base dela, para poder fazer uma descontaminação ou uma averiguação completa. o Ibama pedia, a Marinha dizia que não e a Marinha resolveu simplesmente afundar o porta-aviões do jeito que estava. Acabou que eles afundaram aonde? A 350 quilômetros da costa de Pernambuco, no limite, mais ou menos, do mar territorial brasileiro, porque se eles fizessem isso em águas internacionais, ia ser uma gritaria mundial. Então eles disseram, não, não, estamos afundando no nosso mar. Quer dizer, pouco importa para a gente e pouco importa para a humanidade, porque o mar é um só. Uma porcaria que afunda aqui, ela espalha. Claro, você tem todos esses contaminantes aí. Lembra dos patinhos de borracha que eu falei? Vai embora. Esse limite entre territórios para a água isso não significa nada. É uma bobagem. É uma bobagem. É um meio movimento. Tem correntezas o tempo todo. E afundaram como? Colocaram o quê? Bomba nele? É, explosivos. Fizeram um afundamento controlado, etc. Mas afundaram. É um absurdo. Uma coisa inaceitável, inacreditável que hoje em dia você afunde um porta-aviões sabendo que há... Porque comprovadamente há. A dúvida era a quantidade. Entendi. Que havia amianto, claro. O próprio inventário falava que havia amianto. Mesmo por causa da época dele já sabia que ia ter. Falava em nove toneladas. O irmão gêmeo dele tinha 600 toneladas. Caramba! O PCB, eles falavam que aqui não tinha. O outro tinha 300 toneladas de PCB. O PCB é uma coisa perigosíssima, porque ele é pesado e ele é consumido pelos peixes, pelos seres marinhos. E, eventualmente, depois pode vir para a gente. Claro. O pescador vai lá, pega o peixe que comeu o negócio. Então, foi um absurdo. Um absurdo. Eu acho uma coisa inexplicável, por exemplo, a omissão do governo federal nesse caso. Caramba! Não fez nada. Era uma fase... Era uma fase de transição também. Transição de governo. Esse navio ficou perdido aí. Sem dúvida. Interesse, talvez, em não desagradar a marinha, que realmente precisava se livrar daquilo. E não dá para transformar ele num museu ou alguma coisa? Esse era o intuito. Mas como vai transformar num museu se nenhum porto aceitou ele? Primeira coisa teria que ser feita uma descontaminação total dele, que é uma operação cara, realmente, mas era uma necessidade para você dar algum destino a ele. Porque, mesmo indo para o desmanche correto, que é o procedimento correto, não estaria qualificado para isso, essa descontaminação seria feita lá, antes de desmontar o bicho, tiram tudo, etc. Esse é o procedimento correto. Realmente, esse é o procedimento correto. Não pôde fazer esse procedimento, porque lá não aceitou. No meu entendimento, o que tinha que ser feito aqui era a marinha pegar o navio, levar para uma base, fazer um processo de descontaminação, porque o Brasil não tem estaleiro certificado para desmontar o navio desse porte, com essa característica. para descontaminar tem. Mas nós temos protocolo para lidar com o material tóxico. Existe a Associação Brasileira de Amiantes, etc. Então, tem como fazer isso. Tipo, numa emergência, eles conseguem. Então, dá para fazer também... Bastava boa vontade. Sim. E, ao que parece, pela história, estavam tentando esconder alguma coisa, porque diziam que tinha tanto, mas talvez tivesse muito mais. E como explicar que você não viu esse muito mais? Eu não tenho a menor dúvida que tinha coisa lá que não havia interesse em que a gente soubesse que tinha. Ou, pelo menos, não naquela quantidade. Caramba! Você acompanhou bem essa história aí? Muito. Muito. Publiquei bastante sobre ela na UOL, etc. e continuo achando um absurdo. E eu acho que até isso pode ter um desdobramento futuro, sabe? Pode ser. Porque não deixa de ser um crime ambiental. Sim, claro. Nesse ponto, sim. É um crime ambiental. Ah, mas afundou longe. Não importa. O mar é dinâmico. O mar está em movimento. E outra coisa. Ah, mas está muito fundo. Não importa. Vaza do mesmo jeito. E a vida marinha que está ali no entorno e tudo mais. então só importa se está perto da costa. Não tem... Isso é uma tolice porque as coisas trafegam pelo mar. Demora? Demora, mas chega. Entendeu? É, tem aquele ditado, né? Uma hora o mar devolve, né? Pois é. Ele sempre devolve. É um absurdo. Eu nem explicava. Já fizeram isso? Já. Os Estados Unidos já afundaram o porta-aviões. Porém, antes de afundar o porta-aviões, eles fizeram uma limpeza inteira. Você tem que tirar até a tinta do navio, porque a tinta é tóxica. Sim, claro. Sim, foi isso que eu imaginei. Na questão da tinta também. Até a tinta. A tinta que está pintada o carro, você tem que remover. Então, tem todo um protocolo para você fazer um afundamento de uma embarcação de uma maneira segura, controlada e ambientalmente correta. Foi tudo que não foi feito aqui. Caramba. E isso aconteceu um mês atrás. É, então. Eu fiquei sabendo disso aí. Pois é. Mas não sabia que tinha toda essa treta gigante. Não, tem muito mais, na verdade. Eu estou resumindo muito a história, porque a história é muito longa. No próximo livro. Talvez. A história envolve... Tem que fazer um... Tem aquela... Hoje o pessoal faz podcast investigando crimes, essas coisas. Tem que criar um podcast para contar essa história. Esse seria um documentário maravilhoso. Seria mesmo, ó. Mas essa história ainda não terminou, eu acho. Entendi. Espero, inclusive, Mas você acha que o museu seria uma solução? Não, uma das alternativas que havia era que o porta-avios não fosse desmontado, não fosse afundado, obviamente, e sim transformado no museu. Havia uma pessoa aqui em São Paulo super bem intencionada, não tinha recurso, mas tinha boa intenção. Só que ela teria que comprar. É, mas, na verdade, na reta final, havia já essa possibilidade. Já havia uma... Caramba. Já havia um... Já tinha recurso para comprar algo. Entendi. Uma semana antes do porta-aviões ser afundado, veio uma proposta real de compra do porta-aviões. Se essa proposta era para desmanchá-lo ou transformá-lo em algo, eu não sei te falar. Mas havia a possibilidade de ele ser transformado em algo que não fosse... Ia ser legal para caramba. Sucata e naufrágio. Seria muito legal. Tem um porta-aviões para a gente visitar. Você tem porta-aviões que vira... Os porta-aviões são meio mitológicos. Sim. O famoso, em Nova York, tem o Intrépide, até que tem a Enterprise lá dentro dele. Na China, estou tentando me lembrar o nome dele, tem um... Minsk, se não me engano. Um porta-aviões russo que foi comprado por um empresário chinês, foi transformado em uma espécie de parque de diversões lá, operou durante muito tempo com o Instituto, tinha exibições de avião, etc. E depois foi vendido para outro cara. E, nesse momento, está na situação dramática porque quem comprou o Minsk levou o Minsk para uma lagoa. Uma lagoa e que não tem mais como sair da lagoa. E o negócio não foi para frente, então ele está apodrecendo na lagoa. E ele é gigantesco. Ele foi um dos grandes porta-aviões russos da época da Guerra Fria. Nossa, histórico ainda. Histórico para caramba. Super histórico. Que coisa. Então está aí. O porta-aviões é São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, que ele chamava. Pois é. Que treta gigante. Muito, muito. Eu acho até um episódio muito vergonhoso, sabe? Porque é muito desnexo. E como ficou o mundo da marítima e do Brasil? Houve uma repercussão muito menor do que eu acho que merecia ter. Talvez as pessoas não tenham a real dimensão do que foi feito. Entendi. Ou da consequência. É claro que as entidades ambientalistas, ZONGs, fora do Brasil, todas se manifestaram. Mas o próprio governo federal foi omisso. O ministro do Meio Ambiente nem se manifestou sobre isso. O IBAMA se limitou a dizer que estava acompanhando, mas não fez nada para efetivamente impedir esse absurdo. E é uma pena. É uma pena. A gente deu o único porta-aviões que o Brasil tinha, a gente deu o pior destino possível, que é afundar ele. Isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. O correto é desmontar. Entendi. Desmantelar, vende com sucata. Esse é o procedimento correto. Afundar? Que tristeza. Afundar é você tirar o lixo da sua casa, jogar em frente da rua, e dizer, não, a minha casa está limpa. É. Basicamente isso, né? Entendeu? Irrível isso mesmo, viu? O Machado MMS. Boa noite, Né, de Serjão e Jorge. Gostaria que o Jorge falasse mais um pouco sobre a família... Ah, tá. Vamos falar do Churma, né? Já vi todos os documentários deles e foram quem me fizeram ter toda essa paixão pelo Márcio. Eu sou literalmente viciado na vida que eles levam e tudo mais. Então, assim, tem... Eu comecei a minha vida de ler mesmo, que eu lembro, o primeiro livro que eu li foi o livro do Amir Klink. Sim. Da viagem dele para a África, naquele barco. Eu também li, claro. Que é um negócio, assim, sensacional o que ele fez, né? Depois ele fez coisas muito mais. Ele ficou lá congelado, né? Sim, ele invernou na Antártida. Isso. Deu volta ao mundo. Ele fez isso aí, ele fez um monte de coisa. Mas aquela primeira travessia dele... Aquela foi emblemática, né? Eu acompanhei também. Naquela época eu trabalhava em outra área, não tinha nada a ver com isso. Trabalhava com automóvel. Mas eu fiquei fascinado com aquela história. E aí eu lembro que um dia, depois que acabou a viagem dele, tempos depois, eu estava indo para casa almoçar aqui no Itaim, em São Paulo, e eu vi um carro puxando o barco. E era o barco do Amir. Caramba! Era ele rebocando o próprio barco. Ele levando o próprio barco. E eu me lembro que eu parei na frente dele, fiz ele parar o carro, desci e falei, cara, você é o Amir? Ele falou, sou. Falei, esse é o teu barco? Ele falou, é. Eu fiquei apaixonado, porque estava ali na minha frente o barco que eu tinha lido o livro, etc. Ah, o primeiro, aquele lá da África. É, o primeiro, que ele veio remando. Ele tem o barco até hoje, na verdade. Que demais! O Amir é um ótimo contador de história. Então, e aí, junto tem o pessoal da família Schumann. Os Schumann são emblemáticos, porque eles foram os primeiros que divulgaram a possibilidade de você... Viver. Viver. Porque, na verdade, as viagens que eles fazem são tão longas que eles passam dois ou três anos dentro do barco. E viver em família, que não são aventureiros, super-heróis. Não, é uma família. A aventura maior é essa. Pois é. Então, assim, eles têm muito mérito. Tipo, não dá para ir... Deixa eu ir na padaria para eu descansar um pouco. Não dá. Não dá para brigar no barco. Exatamente. Não dá para brigar no barco. Porque você não tem para onde ir. Então, eles têm muitos méritos. Conheço. Já conversou com eles? Sim, sim. O Amir você já entrevistou também? Sim, sim, sim. É? O Amir, se você trouxer o Amir aqui, você vai ficar dois dias ouvindo história. É um sonho meu, meu. Eu adoro. Eu já li todos os livros dele. Eu tenho os livros de fotografia dele. Vamos tentar trazer. Sensação. Vamos tentar trazer o Amir Klink. Ele é um cara... Eu já vi palestra da empresa que eu trabalhava. Porque ele dá palestra. Sim, sim, sim. Porque ele tem toda essa outra parte de administração do tempo, da mente. Sim. Que é um negócio muito legal. Muito legal. E a filha dele, hoje em dia, navega também, a Tamara. Ah, sim. Sozinha. Olha só. Acho que ela está com 16 ou 17 anos. Mas o intuito dos dois... Não, falei bobagem. Ela está com mais. Mas o intuito são diferentes. Ela está com 21 ou 22. O do Amir Klink é um intuito aventureiro. Sim. Aventuras que ele gosta. O Amir nunca falou que ele fez uma aventura. Porque ele sempre disse que ele planejou tudo. Ah, sim. Então, ele não considera aventura. No sentido de que vão encontrar o inesperado. E, de fato, ele fez um planejamento muito legal daquela travessia. Escolheu a época certa. Escolheu o local certo. Porque uma corrente marítima que vem, ela sai inexoravelmente, ela vem dar na costa brasileira. Pode demorar, mas ela vem dar. A rota. Tudo foi muito bem. Então, mesmo quando ele não estava efetivamente remando, o barco estava se movendo no caminho certo. Mas é óbvio que tem métodos. Claro que tem métodos. Atravessar o oceano com remo é uma coisa... É doideira, não é? Pois é. E depois a outra dele ficar lá... Ele foi várias vezes para a Antártida. Depois ele invernou na Antártida sozinho, que é uma situação meio limite, porque você passa meses na escuridão. Congelado. Congela tudo em volta do barco. O barco foi feito para sofrer esse tipo de pressão. E eu perdi as contas quantas vezes o Amir foi para a Antártida. Ah, sim, foram várias. Então, mas o Amir tem esse lance, não é? A família Schumann é uma outra parada, não é? Ah, é outra coisa. Outra coisa. O Schumann... Eles quiseram o quê? Mostrar que é possível viver assim? No início, sim. O intuito deles era mostrar. Olha, somos uma família e resolvemos navegar em volta do mundo com o barco. E começaram a mostrar que aquilo era perfeitamente execuível. Mesmo sendo uma família. Os meninos eram pequenos, hoje já são homens. A Heloísa tem esse mérito. E o Wilfredo também. Então, eles desbravaram para a gente, brasileiros, algo que já era mais ou menos comum fora do Brasil, na Europa, principalmente. Mas, para a gente, era uma novidade. E, depois, eles mantiveram a rotina de fazer novas viagens, que eles chamam de expedições. E é legal, porque eles dão um tema para a viagem. Não é uma coisa... Geralmente, é um tema histórico. Já reconstituíram a rota do próprio Fernando de Magalhães. Agora, eles estão no meio de uma expedição que o intuito é ver a questão do plástico no mar, do lixo no mar. Então, tem sempre um tema, um propósito na viagem. É, exatamente. Não é só viajar por viajar, entendeu? Então, eles têm também esse mérito, sem dúvida. Mas, eu falei do Amiclin, mas antes do Amiclin, que eu era muito louco pelo Jaco Custouca. Sim. Aquele lá era um outro maluco também. Um grande estudioso, né? O Jaco Custouca inventou, por exemplo, o cilindro de mergulho. Exato, né? Então... Não, e aquele... Muito antigo, galera. Boa parte de vocês nem eram nascidos quando passou aquele documentário dele na Amazônia. Sim. Que ele pegou e fez o rio inteiro, desde a nascente. O calypso, se não me engano. Isso mesmo. O barco dele era um negócio sensacional, né? Aquilo lá era... Ele era... Ele chegou a conversar com ele? Não, não. Não conhecia o Custouca. Não conhecia. Ele ia ser uma figuraça também, né? Com certeza. Com certeza. Essas pessoas do mar são sempre muito interessantes. É. Existe, tá? Mas eu até hoje tive a felicidade de não conhecer. Eu não conheci nenhuma arrogância, entendeu? Essas pessoas fazem coisas extraordinárias e são pessoas de uma simplicidade total. Elas não usam aquilo para se vangloriar. Eu sou melhor que você porque eu fiz isso, entendeu? Tanto que eles vivem com tão pouco... Porque o que tem ali no... Desprendimento total. Exatamente. O que tem ali no barco é o mínimo possível, né? Exatamente. É o necessário. E a grandiosidade do que eles enfrentam também. Pois é, mas eles... Acho que mostra para eles que a gente não é nada mesmo, né? Exatamente. Eles têm a noção da nossa insignificância. Exato. É isso mesmo. Então, são pessoas muito interessantes de você conversar. Eu adoro conversar com eles, porque também fico assim. Cara, mas você não ficou com medo? Não, a gente tem que manter a calma. Entendeu? Tem uma postura diferente. Entendi. É muito legal. Acaba sendo também um certo aprendizado para a vida, né? Com certeza. O desprendimento, por exemplo, bem material. Não dá para levar muita coisa no barco. Não cabe. Então, não adianta você ficar comprando tudo que não vai caber. Isso é a primeira coisa. E outra, porque se tiver um acidente, você tem que sair do jeito que você está. E perde tudo. Largar tudo para trás. Então, tem isso mesmo. MRPA Android... Grande. É o cara lá do jogo. Manda. Boa noite a vocês. Minha pergunta. Será que fosse descoberto água em outro planeta, com mares, rios, etc.? Vocês gostariam de mergulhar ou explorar esses ambientes ainda desconhecidos? Aí é sacanho. Eu estou fora. A NASA tem umas missões, assim, que eles fazem, tipo um brainstorm de missões, que uma delas são submarinos, para colocar nos oceanos, lá de Encela, do Europa e tal, entendeu? Você iria? Você jogar... Eu não. Eu jamais, né? Mas... Mas a pergunta é se vocês iriam. Eu não iria, não. Agora, deixo aqui sempre a nossa tradicional indicação do Europa Report. Já viu o filme? Não. Europa Report. Assista, porque tem tudo a ver com o mar. Ah, dá um briefzinho para mim aí. Não, é uma expedição que vai explorar a Europa, que é o satélite de Júpiter. Ok. Só que o satélite de Júpiter, ele é uma crostinha de gelo e ele é um oceano embaixo. Entendi. Então, aí começam as... Assistam. Entendi. É muito legal. Mas a NASA tem essa ideia, de levar pequenos submarinos para explorar esses mundos. Eu falo para você que eu teria curiosidade, não sei se coragem, mas talvez a curiosidade maior do que o bom senso eu iria se fosse algo aqui. Entendi. Nesse planeta. Mas aqui, uma outra coisa, né? O Jeff Bezos, ele manda aquelas naves para o espaço. Sim. Um dos caras que foi no último voo... Sim. Eu esqueci o nome dele, talvez você lembre. É aquele cara que faz aqueles mergulhos malucos. É o cara que já mergulhou na Fosta das Marianas. Ok, ok, ok. Sabe quem é? Que é um cara assim, então, ele é o cara... Seria o Vitor Vescovo. Isso. Ele mesmo. Já conversou com ele? Não. Não? Não. Ele parece ser um cara sensacional. Deve ser. Interessantíssimo. Ele deve ter... Ele é um cara muito envolvido nesse negócio. É. Então, ele não só mergulhou nas Marianas, como depois ele mergulhou em todos os pontos profundos de todos os oceanos. De tudo isso mesmo. Os conhecidos, né? O lance dele é ir para a coisa profunda. Eu já li vários relatos dele. Eu acho ele... Admiro pra caramba. É claro que ele tem recurso para isso. É um bilionário, né? São expedições caríssimas, né? E ele tem aquele submarinozinho lá. Mas é interessante, porque ele foi o cara que chegou mais fundo aqui. E depois foi nos dois extremos, né? Ele foi nos dois extremos. Exatamente. Ele podia ser um cara... Ele podia ter comprado o porta-avião nosso, cara. Pô, olha aí, ó. Tá vendo? Só se tivesse falado com ele, ele não ia deixar, não. Ele comprava. E ele continua. É continuativo, claro. Tem vários projetos aí. Há pouco tempo, ele estava aí num navio e ele ia fazer um mergulho, porque ele tem um submarinozinho dele, né? Sim, 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 sim. E ele ia fazer mais uma outra dessa aí dele, que ele é um cara sensacional mesmo. O Rafa1589, salve, Sacani, né? Edson, muito fã, valeu. Estava com saudade. Deixa eu perguntar para o nosso convidado. Já que ama astronomia, eu fico imaginando que o céu no mar deve ser algo espetacular, já que é Bortle 1. Nosso convidado já teve a oportunidade de ver o céu no oceano. Primeiro você vai me dizer o que é Bortle 1. Bortle é uma medida... Desculpa a ignorância aí, gente, mas não é muito nem a praia. Bortle é pouca gente... Bortle é o seguinte, a gente faz uma medida de quanto de estrela, mais ou menos, que a gente consegue ver no céu. Então, São Paulo, a gente chama Bortle 9, que você não vê nada. 1 é o céu perfeito. Sim. Só que responde aí, porque eu tenho a resposta também. Olha, eu já vi o mar, o céu no alto mar, talvez não fosse o melhor dia, mas mesmo assim eu fiquei impressionado com a quantidade de estrela. E não era o melhor dia, não era um dia, uma noite muito clara, etc. Mesmo assim eu fiquei impressionado. Porque aí tem um negócio, cara, o mar não é um lugar bom para você ver o céu, por causa da umidade. A umidade? A umidade. Ah, ele turva. A umidade atrapalha a observação, entendeu? Então, por isso que quando a gente vai construir um observatório, a gente busca um lugar alto e muito seco. Por isso que o Atacama é o melhor lugar do mundo, porque a gente não quer umidade. Então, eu trabalhei embarcado, né? E eu trabalhava no turno sempre que eu trabalhei embarcado, eu trabalhava no turno da madrugada, que era da meia-noite ao meio-dia. E eu ficava lá, via o céu e tal, não sei o quê. E assim, você vê, lógico que é muito melhor que São Paulo, só não tem dúvida nenhuma, mas não é aquela maravilha que a gente pensa por conta da umidade. Então, em determinada hora da madrugada, sobe uma névoa, então tem névoa, tem toda uma característica ali do mar, da interação do mar com a atmosfera, que ela não proporciona tipo o melhor céu do mundo. Você vê reflexo na superfície do mar das estrelas? Já cheguei, já cheguei a ver da lua. Eu vi uma vez em Bahia, fechada, água parada. É bonito pra caramba. É muito legal. Até a lua reinando no céu noturno atrapalha essa visão das estrelas, porque fica muito claro o céu. Mas quando eu vi, eu não me lembro se lá foi o lugar que eu vi mais estrelas, mas eu me lembro claramente que eu vi e fiquei impressionado com a quantidade. Aí você começa a ter, eu pelo menos sou leigo, uma noção de mais ou menos que tamanho que tem esse negócio. Ah sim, não. Nossa, mas tem luzinho do quanto é lado, né? E quando você pega um mar que tá bem calminho mesmo, você vê que parece que tudo emenda-se. Exatamente. Isso aí é bonito pra caramba mesmo. Mas, Rafa, por incrível que possa parecer, cara, não é o melhor céu pra se observar por conta de toda essa interação que tem aí. Vai pro Atacama. Vai pro Atacama. Aí sim, que lá é seco, aí a atmosfera que é limpinha. E no mar tem essa coisa, entendeu? Então às vezes sobe uma névoa que toma conta, assim, né? Que a gente vê. Sim. Então isso aí dá uma... A umidade não é muito bom pra observação. É, o que tem a única vantagem que tem é que não tem luz de cidade próxima pra... Exatamente. Gente, essa é a grande vantagem mesmo. Rafael Pena, descobri vocês nesse feriado, maratonei, parabéns. Valeu. Rafael Liberato, boa noite, excelente conversa, parabéns. Poderiam comentar sobre os naufrágios ocorridos no Triângulo das Bermudas? Ah, sim. E por qual motivo todas as especulações sobre esse assunto não passam de lendas? Triângulo das Bermudas. Esse é o favorito do pessoal. Agora vocês me pegaram. Pelo seguinte. Tem algum relato do Triângulo das Bermudas? Eu vou falar uma coisa, não sei a sua opinião, tá? Eu acredito em várias coisas. Acredito em tesouro, mas não acredito em Triângulo das Bermudas. Não dá, não, não dá pra acreditar, não. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu não sei cientificamente se ali, naquela região, tem algo que propicia eventuais acidentes, naufrágeos. Eu creio que não. Pra mim é mera casualidade, coincidência. Então, criou-se a lenda do Triângulo das Bermudas, que pra mim não passa de uma lenda. Tem naufrágio? Tem, mas tem naufrágio em todo canto. Em todo lugar tem naufrágio. Se brincar, tem um lugar que tem mais, mas não é tão famoso, né? Tem muitos lugares que tem mais. É o Titanic dos locais. Existe outro que se fala, na Ásia se fala muito, tem um Triângulo das Bermudas... Asiático. Asiático. Entendi. Chamam de Mar do Diabo, não sei o quê, mas é a mesma coisa. Diz a lenda que começou a questão dos naufrágeos, depois descobriram que, na verdade, havia um vulcão submarino que entrava em erupção de vez em quando, agitava a situação, favorecia os naufrágeos, mas não passava disso. Então, o Triângulo das Bermudas, pra mim, é meramente folclórico. Ah, sim. Mas tem algum relato de lá? Ah, tem naufrágio de lá. Claro. Em todo lugar tem naufrágio. Nenhum é ter. Não, não. Nada sobrenatural que eu saiba. Mas é até, gente, legal pegar esse caso aí que você falou de Santos, porque o que o pessoal fica intrigado é o seguinte. Ah, o desaparecimento. O desaparecimento. Mas é isso que a gente falou, né? Gente, no mar, some. Some mesmo. Some. Some navio inteiro. Não é barco. Navio. Some. E não fica nada. Exatamente. Não é um, não. Já aconteceram vários. Não, e depois, porque o pessoal fala, ah, mas depois de anos, apareceu numa ilhazinha aqui, ou não sei o quê. Que é exatamente aquilo que a gente falou, né? É, pode ser. Pode ser. Né? O avião da Maleija lá, que caiu lá no... É, é um... Sim. Não acha... Não, e o próprio, eu já comecei aqui com o Lito. Sim. Não dessa vez, mas da outra vez. Sim. Que é um dos casos mais estudados, até de inteligência artificial, que é o achar a caixa preta do avião da Air France. Sim. Que aonde que o avião caiu aqui? A caixa preta estava muito longe dali. Aliás, vamos tirar o chapéu. Baita mérito achar aquilo, hein? Não, aquela foi sensacional. Porque lugar difícil. Difícil, porque dentro, cheio de cordilheira, né? No assoalho cerâmico. Foi impressionante acharem aquela caixa preta. É, foi um baita trabalho de inteligência artificial que eles usaram para triangular. Mas some do mar e some e não aparece nada. Nada. Exatamente. Então, assim, ah, sumiu é mistério. Não, não é mistério. O mar é assim, muito grande. Tem casos, nossa, perder de vista, assim, de desaparecimento. É. Não. Então, o Triângulo das Bermudas, galera, é mais um negócio aí. Igual a bola lá do Japão, né? Exatamente. Lá atrás, as coisas de volta. Então, o cara jogou a bola lá para fazer os estudos, mas mandou a bola de volta para o Japão. Então, essa bola aí, que essa bola aqui não é minha, não. Eu acredito em muita coisa no mar. Matriango da Bermuda, não. Eu nunca acredito. Não dá, né? Mas o pessoal, o povo gosta, viu? Felipe Langer. Fala, pessoal. Jorge, você acompanha os canais sobre vela? Como... Hashtag Sal. Retiquetal, ao sabor do mar, do Fausto e Guto. Guto, não é? Guta. É isso. Guta. Estão construindo o terceiro banco com as próprias mãos. Barco. Barco. Com as próprias mãos. E o Hélio Crapum. Sim, o Hélio é amigo meu. O que precisamos fazer para fortalecer o mundo da vela no Brasil e aproveitar esses 8 mil quilômetros de costa? Como que é aí a convivência de vocês aí, que são da influencers aí desse tema? O Hashtag Sal, que é do Adriano, é muito legal. É um canal que ele criou no YouTube, onde ele basicamente conversa com pessoas que moram em barco. Ah, que legal. É muito interessante. Todas essas pessoas interessantes que eu estou falando aqui estão ali, sabe? O pessoal tem uma maneira de viver muito legal, muito bacana. Eu adoro o Hashtag Sal. A Guta, sim, eles estão fazendo o terceiro barco, já construíram dois. São muito eficientes nisso. Agora, o que precisa para desenvolver a vela? Bom, eu não sou um especialista nisso, tá? Agora, nós não temos uma indústria, por exemplo, náutica. A gente tem uma coisa que é artesanal. O Brasil, a rigor, por exemplo, no caso de veleiro, barco movido à vela, eu diria para você que a gente não tem nenhum estaleiro construindo veleiros em série no Brasil. Você tem... E devia ter, né? Pelo tamanho da costa. Uma indústria que não é artesanalmente, ou então a pessoa constrói com a própria mão, como faz a Guta e outros mais. Então, o primeiro problema é esse. A gente não tem barco, não tem veleiro. Não tem lancha. A lancha tem. Mas veleiro a gente não tem. Então, é uma indústria que não existe. Um litoral muito grande, é verdade. E não só litoral, os rios também, né? Sim, claro. Resolveria vários problemas de locomoção, né? Pois é. Mas a gente não tem uma indústria e não tem a cultura também. Nós não somos franceses. Mas eu acho que, na parte do desenvolver, ele também parte para essa parte da cultura, de como disseminar mais a questão da vela dos brasileiros. Já que a gente tem uma costa... A vela como esporte, como competição, o Brasil até é uma surpresa. Veja bem quantas medalhas olímpicas a gente já ganhou em vela. Então, a gente consegue gerar bons velejadores de competição. Mesmo não tendo a cultura, né? Mesmo não tendo a cultura, o que é surpreendente. Muita coisa, famílias vêm de fora, né? Mas é surpreendente. Agora, a vela, a navegação... A navegação, né? Nenhum fala da vela, né? É, não é a vela que está mais ligada ao esporte, à competição. A navegação, não. Nós não temos a cultura náutica, né? Mas podia ser muito mais bem explorado, né? Podia. A gente tem o principal matéria-prima, que é onde navegar. Tem uma costa fantástica, tem um litoral muito bonito. Tem os rios. Que poderiam transportar um monte de coisa aí, que ia dar uma... E mesmo recreativamente, né? A Amazônia é um... Recreativamente, amém. Então, assim... Ali no Rio de Janeiro, eu lembro, cara, porque eu morei no Rio um tempo, trabalhando, e lá no Rio tinha um trânsito, era muito terrível. Então, por exemplo, o cara queria sair do centro para ir para a Barra da Tijuca. Sim. Aí sempre falaram de por que não põe um barco para levar. Tipo uma barca, né? Porque lá tem as barcas, né? Sim, sim. Que atravessam ali, né? Niterói. Niterói. E por que não leva da Praça 15 até a Barra da Tijuca, entendeu? Mas aí tem um problema, sabe qual que é? É a boca ali para sair. Sim. Que o mar ali é terrível. É ruim. É terrível. Porque você estar num barco na costa, não quer dizer que você para em qualquer lugar. Exato. Você para onde a natureza é deixar. E tem que respeitar isso. O que aconteceu agora aqui nessa tragédia do litoral teve muito a ver com isso. Logo no começo, as pessoas que tentaram chegar lá de barco, para entrar em Barra do Saí, por exemplo, de barco, não conseguiam entrar no rio. Não conseguiam entrar porque o volume de água que vinha era muito grande e vinha muito tronco também. Vinha descendo lá da floresta, né? Descendo. Então, eles não conseguiam entrar. Sem falar aquelas ondas que, quando descia o barranco, criava aquela onda. Exatamente. Porque o que aconteceu lá foi uma conjunção de fatores. Quase a tempestade perfeita, né? Porque foi, além de todos os fatores climáticos, ainda teve uma época em que o mar estava muito alto. Então, o mar também, de certa forma, criou uma barreira para escoar a água que descia do morro, através do rio, que depois virou uma coisa só. Mas, como o mar estava muito alto, ele não permitia o fluxo. Era como se encontrasse uma parede ali na frente. Ele retinha a água. Então, isso favoreceu a inundação. Exatamente. Então, assim, foi uma... Uma conjunção mesmo. Tem muita responsabilidade, eu tenho certeza que sim, questão de construção em costas, essas coisas. Mas, teve esse fator, sim. Infelizmente, o mar estava muito ruim na época. Mas, já era sabido, tá? Isso foi mais do que previsto. Esse negócio era tudo bem. Todo mundo sabia que tinha ciclônios tropicais. Todo mundo sabia. Já vinham monitorando esse ciclônio fazia tempo. Isso é que é o pior de tudo. Sim, exatamente. Isso que é o pior. E o aviso foi dado dois dias antes. De acontecer essa tragédia toda. É, na comunidade náutica, com uma semana, eles já sabiam que o maria estava ruim. Não, eu estou falando... Ah, sim, lá. Para a população, dois dias antes. Aí, começaram a enviar SMS. É. Entendeu? É muito... Precisa de uma coisa mais... Mas eu que acompanho as imagens satélite também. O pessoal que já postavam e já falavam, entendeu? Ó, tem ciclônio aí há muito tempo, mas... Ah, está vindo. Cuidado aí a costa brasileira, não sei o quê e tal. O mundo inteiro, na verdade. E é assim, né, Sérgio? A coisa vem se repetindo. Porque há dois ou três anos atrás aconteceu a mesma coisa na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Despencou tudo. Na verdade, a gente está vendo... Teve Teresópolis, né, ali, né, Petró, aquela região do Serrano do Rio. Não, estou falando, mesmo no litoral, vai mudando daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para cá, entendeu? Então, assim, eu acho que a natureza vem dando sinais muito claros de que alguma coisa está errada. Não, exatamente. Isso aí está mais do que claro mesmo. É isso mesmo. Mas, então, só para fechar o assunto lá de navegação, falta uma cultura mesmo, né? Falta, no nosso caso, falta cultura, a gente não tem tradição, né? Então, o barco aqui é visto como uma coisa inacessível. Não, não é para mim, na verdade, não é bem assim. Engraçado que ali na Argentina, né, que você vai ali em Buenos Aires, ali no Rio da Prata... Sim, no Rio da Prata. Tem o pessoal que mora dentro do Rio, né, cara? Tem muito mais cultura náutica do que a gente. Do que a gente, né? E nada perto do que tem os franceses, os ingleses. Ah, não, aí lá é... Mas lá o quê? Milênios, né? Aí, para eles, é normal. Ter uma casa, ter um barco, é a mesma coisa. O Rafael Pena, ele perguntou se precisa de passaporte para essas expedições. Ah, sim, claro. Se você vai desembarcar em algum lugar, você vai ter que ter passaporte. Inevitável. Precisa de carteira de motorista também, viu? O pessoal pode dirigir um barco, para quem não sabe. Então, o procedimento legal é o mesmo. Você pode sair do Brasil, atravessar, parar numa praia da África, mas você tem que ir procurar uma... Passaporte e um visto. Procurar uma autoridade e dar entrada no país, como se eu tivesse chegado de avião. Exatamente. O Matias, do Rio Grande do Sul, deve ser, né? Boa noite, pessoal. Jorge, sei que você não acredita em crendices, mas qual foi a história mais sem explicação paranormal que você já escutou sobre o mar ou no mar? Tem algum conto? Ah, mas aí tem história, hein? Não mata caramba, cara. Pois é, tem história muita, mas eu não acredito em nenhuma delas com causa paranormal, não. Eu não sei se é por causa do meu rigor jornalístico, tá? O sexismo, né? Exatamente. Eu me recuso a aceitar que algo não tem uma explicação plausível. Mas qual foi a mais assim que você já ouviu? Eu acho que o paranormal, o que ele quis dizer, é mais surreal, sabe? É, digamos misteriosa, enigmática, de você não saber o que aconteceu. Agora, nada ligado, com todo respeito, nada ligado a OVNIs, ETs... Ah, eu te falei ali embaixo, né? Nada disso, tá? Isso não é minha praia. Só para o pessoal não entender, a gente fala muito de OVNIs, que são os objetos suadores não identificados, mas tem os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. E que tem, talvez, muito mais relatos. E, aliás, para você aí, que não sabe, toda essa onda nova aí que vem, desde 2017, para cá e tal, boa parte daqueles objetos filmados pela marinha americana e tal, não porque seriam, não seriam OVNIs, seriam OSNIs, porque eles acabam saindo do mar. E para você aí também, dou um spoiler aqui, sabe a Operação Prato, galera? A Operação Prato não é sobre OVNIs, é sobre OSNIs, que apareciam ali, principalmente na foz do Amazonas, ali na ilha de Marajó. Então tem isso, né? Isso aí tem bastante... Mas tem alguma história que você lembra, assim? Não, ligado a alguma coisa inexplicável, não. Até porque eu não me concentrei nisso. Eu acho que tudo teve um motivo, não sei qual que é, mas existem suposições. Já aconteceram vários casos, alguns se tornaram até bem famosos, de barcos que foram encontrados à deriva, sem ninguém no barco. Navios fantasmas, né? Que o pessoal chama de barco fantasma, né? Mas, assim, aí tem várias teorias do que pode ter acontecido com aquelas pessoas. Quem eram elas é sabido, mas o que aconteceu não se sabe, mas aí tem teorias. Então, esses casos eu conheço, já publiquei alguns, etc e tal. Mas não aquele que diga, não, isso aqui é obra do sobrenatural. Não, isso eu nem me dedico muito, porque não... Já li coisas sobre isso, mas desconsidero. Mas essas lendas de navio fantasma, que é um negócio, pelo menos que a gente vê em filme, é um negócio que vem de muitos anos. Você achar uma embarcação à deriva sem ninguém... Sem ninguém dentro, nem vestido, né? É, acontece. E aí você tem que elaborar teorias do que pode ter acontecido. Tem um caso clássico, famosíssimo, que aconteceu no início do século passado. Na verdade, no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi um barco americano chamado Mary Celeste, que era um veleiro cargueiro, que estava atravessando dos Estados Unidos para a Europa. E como era um cargueiro, mas como era hábito na época, o comandante viajava com a família. Então, ia ele, mulher, filha e mais uns marinheiros. E esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim. Foi encontrado à deriva, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha, inclusive, algumas velas ainda levantadas, outras abaixadas, mas em perfeito estado. Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. Não sei se vou lembrar de todos os detalhes agora, mas, por exemplo, ele estava levando um carregamento de álcool em barricas, mas não é o álcool de bebê, é um álcool industrial. E um desses barris estava vazio, estava vazio, e todos os pertences da tripulação estavam tudo lá. Intacto, não é? Estavam tudo intactos, sinal de que saíram com pressa, abandonaram o barco com pressa. O bote, que todo barco leva um bote de apoio, não estava lá, então, sinal de que eles foram para o bote, usaram o bote, supostamente. Mas aí se desenvolveu uma série de teorias, é que nem o Titanic, só que esse sem nenhuma testemunha, então são só teorias que alimentam a imaginação. Mas, assim, o fato existiu, o barco foi encontrado sem nenhuma das... Oito ou nove pessoas que tinham o barco, nenhuma delas foi encontrada, nunca foi encontrado o bote, nunca foi encontrado nada, o barco estava em perfeito estado. E aí surgiram várias teorias para tentar explicar por que aquelas pessoas teriam saído da segurança de um barco grande para ir para um bote a remo e sumiram. Tem várias teorias. Esse caso é muito clássico, chamado Mary Celeste. Uma das teorias é que o álcool teria vazado de um dos barris e iniciado um princípio de incêndio e eles, apavorado, abandonaram, porque a carga era basicamente de álcool. Eles imaginaram que fosse explodir, mas aquilo, por alguma razão, teria se extinguido automaticamente. E isso é possível. É possível. Tem teoria de que teria havido motim, de que os marinheiros teriam matado a família por algum desentendimento, depois jogado eles no mar. E jogar no mar é bom. Assim, se você quer encobrir um crime, você empurra alguém no mar, tá? Você sabe que você acabou de dizer que você já caiu... Já caí no mar. É terrível. Pois é. Você empurra no mar e a chance daquela pessoa aparecer é muito pequena. O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. Então, tem uma teoria de que eles teriam feito isso, matado o comandante, a família, e depois fugido no barco, mas o bote a remo acabou sendo engolido pelo mar também. Então, sim, tem dessas histórias. Entendi. Só desse tipo aqui, do Mary Celeste, tem uma outra famosa nos Estados Unidos também, na Costa da Carolina, que é também a mesma história, que nunca se soube exatamente o que ia acontecer, existem várias teorias e as pessoas sumiram. Então, apareceu o que eles chamam de barco fantasma, que é o barco em perfeito estado, sem ninguém a bordo, é frequente. Entendi. E não que o barco fantasma tem fantasmas lá. Não, não há fantasmas lá. Não há fantasmas. Mas tem um caso muito interessante, que não é fantasma, mas é um caso que aconteceu de um processo de automumificação de um velejador. Foi encontrado, ele velejava sozinho, navegava sozinho, era um alemão. Isso tem mais ou menos uns 20 anos, 25, 20, 25 anos atrás. E ele foi encontrado, o barco dele aderiva, perfeito estado, bem longe de onde se imaginava que ele estava navegando, e o corpo dele estava dentro do barco, perfeito, mumificado, totalmente mumificado. Caramba! Processo de automumificação, que, segundo eu pesquisei, é raro, porém é possível de acontecer no ambiente de um barco pequeno, em determinadas circunstâncias de temperatura, umidade. Temperatura, umidade, sal, deve ter um monte de coisa ali que ajuda. E esse velejador morreu de um ataque cardíaco, não foi nenhum acidente, foi um mal súbito. Então não teve uma inflamação, não teve nada disso? Não, ele foi encontrado perfeito, só que mumificado inteiro dentro do barco. Caramba! Meio macabro, porém... Fantasma mesmo, meio macabro, hein? Que doideira, hein? Não, tem muita... Mas em águas brasileiras tem muitas histórias, né? Boto, né? Aquelas coisas todas, né? O pessoal... As lendas. As lendas, né? Tem as lendas, né? Lendas em água. As sereias. Sim, a Amazônia com o boto. Mas até no mar tem as sereias. Tem um vídeo que passou, passava... Lembra que era um submarino, alguma coisa assim, que passava um bicho que... Que, na verdade, devia ser uma lula gigante, né? É, então, que falavam... Viram a sereia do mar? Então também, no mar também tem essas histórias. É, tem isso. E desse filme que contam histórias de mar aí, você gosta deles? Tipo, náufrago? Eu gosto, assisto todos por curiosidade ou por dever profissional. Assisto todos. Eu gosto do tema, claro. O náufrago acho um filme muito bom, embora seja uma ficção. Sim, mas é muito bem feito. Muito bem feito, né? Aliás, uma das bolas lá, lembra do Wilson? Sim, claro. Uma das bolas do Wilson foi leiloada no ano passado. Um baita monte de dinheiro. Caramba, que jovem. Porque essa... Uma das bolas... Eles usaram várias bolas na filmagem, é claro. E uma dessas bolas foi embora. Mas levou. Foi pelo mar. Foi embora. Só que ela foi encontrada. Caramba! Um monte de tempo depois, ela foi encontrada, essa bola. E ela foi para leilão. Nessas grandes casas de leilão. Imagina o valor mesmo. O Wilson náufrago. Verdadeiramente náufrago, porque ele ficou a deriva no mar. Então, eu gosto muito. A história é fictícia, mas muitas situações são plausíveis, são reais. Sim. Certas situações que podem acontecer, mas que acabam dando uma romantizada. É, romantizam para o filme, porém... É plausível, é plausível. É plausível. É plausível. É plausível. É plausível. Mob Dick, por exemplo, que é um clássico, ele é inspirado num caso real. É um caso famoso na época, que aí inspirou o Herman a escrever Mob Dick. Que era baseado nas caças de baleia que tinha aqui, para tirar o óleo. De cachalote, exatamente. O pessoal vinha aqui. Um cachalote maluco que teria afundado o barco, e aí eles ficaram alfagos, etc. E ele foi inspirado num caso real, que foi um caso muito polêmico na época, porque uma parte dos homens sobreviveu, mas foram acusados... Foram acusados? Não. Eles confessaram que sobreviveram, porque eles devoraram lá quem ia morrendo. Isso, é. Isso mesmo. Carambalismo, não é? Tem aquele mais recente agora, como que chama? Que o cara fica... Esqueci o nome do ator, é famoso. Ele não fala nada. Ah, com o Robert Redford. Isso, Robert Redford. É muito bom esse filme. Como é que chama? Não, não é Deriva, não. Ah, esqueci. Esse filme é muito bom, porque ele é uma ficção, porém eu não consegui ver uma coisa lá que dissesse... Ah, isso não. Isso jamais aconteceria, né? É. Não. Tudo que está ali, eu acho que eles tiveram uma ótima consultoria ao fazer o filme, porque tudo que está ali é absolutamente possível de acontecer, e é o que geralmente acontece, exceto pelo final, porque eu não vou contar o spoiler aqui, o final é um final romantizado, claro, mas tudo que acontece no filme é plausível, sabe? A situação, a aflição dele de não conseguir lidar com a inundação que o barco vai sofrendo e não consegue estancar, porque você não consegue estancar. A água você não segura, né, cara? Não, não segura. A força do mar, você sabe muito bem disso, é uma coisa impossível de mensurar. E você vai acompanhando o desespero dele, né? É impossível de mensurar. Uma ondinha de um metro de altura derruba uma parede. É. Não, é complicado. Tem aquele lado dos mergulhadores, aquele lado da aflição. Qual deles? Que eles vão mergulhar, na hora que eles voltam, o barco foi embora. Esse é um caso verídico, inspirado num caso... Esse é verídico, né? É, um casal, inspirado num caso verídico. Depois disso, depois desse episódio, mudou-se o protocolo dos mergulhos no mundo inteiro. Caramba! Hoje em dia, qualquer operadora de mergulho que sai com um grupo de mergulhadores, ela faz uma chamada um por um na volta para ver se todo mundo está no barco. Que era uma coisa que não se fazia. E era um básico que você ia pensar, né? Não se fazia. O barco foi embora e ele ficava. É real. O caso foi tragicamente real. Tem outros casos que viraram um filme que também foram casos reais, assim, absurdos. Eu esqueço o nome do filme, esse que é o problema. Que é uma história muito aflitiva. Como geralmente são essas histórias, né? São muito aflitivas. E é inspirada numa tolice, assim, numa coisa que você fala, mas qual é o problema? Era um grupo de casais, três ou quatro casais, numa viagem de verão. Três, se for o que eu estou pensando, são três. Que eles pulam na água. Exatamente, esse aí. No Mediterrâneo ali. E eles pulam na água. Pá, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar para o barco? Tinha, inclusive, um bebê, né? Que fica chorando. O bebê foi licença poética do filme. Na história real, não havia bebê. Eram só os amigos. Todos morreram, na história real. Inclusive, foram achados em volta do barco. O mar estava tão tranquilo que eles morreram em corrente, nem nada. Não era de exaustão. Porque eles esqueceram de baixar a escada. Exatamente. Eles não tinham altura suficiente para subir no barco de volta. Aí é desesperador demais. O último que mergulhou... Então, a história do tubarão também não é verdade. Não, até onde eu sei, não. Todos morreram, mas morreram afogados. De exaustão, etc. Barco parado, ancorado. E eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. Caramba! E não volta. E não consegue. Você não consegue voltar. Isso deve ser desesperador demais. Muito aflitivo, né? Porém, de novo, é perfeitamente possível esquecer de baixar o negócio. E acontecer de novo, inclusive. É verdade. Basta você ter um barco alto que você não tenha acesso. Uma turma de amigos, todo mundo lá brincando. É, vamos pular na água. Pula todo mundo e não baixam. Aí tenta subir pelo cabo de âncora. Às vezes consegue, mas é difícil. Caramba! É doideira. Tem aquele lá da tempestade também, né? Como que chama? É mais antigo do... Que dá aquela tempestade. Que é a tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita, né? Sim, sim. Sim. Esse filme é muito... Esse caso é verídico também. Também é. Tem até um monumento a esses pescadores lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, porque eles saíram de lá. Essa história é... Quer dizer, tem um quê de licença poética, porque morreram todos de novo aquela história. A gente nunca vai saber exatamente se foi daquele jeito, né? Mas eles realmente ficaram numa situação extrema. houve uma conjunção de tempestades que se uniram num ponto onde eles deveriam não estar. A imprudência, a necessidade de pescar. A necessidade, né? Que eles foram indo para poder, né? Foram indo e... Assumisso. Tem a cena clássica desse filme, né? Que mostra o Bacos que é uma onda que não acaba nunca, né? Aí você fala, pô, mas tem onda assim? Tem. Isso é verdade. Tem, claro. Existe onda assim. Lógico. Eles se chamam até de ondas loucas. Essas ondas loucas são uma anomalia quase que se forma do nada. Não dá para prever. E elas são gigantescas. E, sim, elas têm um poder de destruição muito grande. Essa é uma história interessante, porque falava-se muito nas ondas gigantes do oceano, mas elas eram acreditadas a crendice dos marinheiros. Sim! História de pescador, né? Exatamente. Aí, com o desenvolvimento da ciência, etc., eles começaram a ter casos de navios que sumiam, sem muita explicação. Aí uma das explicações passou a ser a possibilidade de eles terem sido vítimas de uma onda anormal. Tem. Essas ondas são fotografadas do espaço, para você ter uma ideia do tamanho delas. E é a primeira vez que ficou comprovado, não que elas existiam, sabiam que existiam, mas nunca tinham sido medidas. E a primeira vez foi numa plataforma de petróleo. É. No Mar do Norte. No Mar do Norte, né? Exatamente. Uma equipe que estava na plataforma de petróleo, eles tinham instrumentos para medir, e eles mediram. Naquela ocasião, se não me engano, foi 24 metros. que eles mediram a ondulação, 24 metros. Eles tinham o recurso para medir. Sim. Até então, a ciência sabia que existia, mas não tinha número, não tinha parâmetro. A partir dali, eles até batizaram essa onda de onda do Ano Novo, porque foi no dia 1º de janeiro. Era uma tempestade muito forte de inverno. É porque nessas plataformas, a gente tem mesmo os equipamentos para a velocidade do vento e o tamanho da onda. Sim. Então a gente sabe exatamente o tamanho que está. e, a partir daí, eles tiveram um parâmetro de dimensão dessas ondas. É claro que ninguém espera encontrar isso, porque realmente é uma situação muito complicada. É complicada para embarcação grande, imagina, para um barco pequeno. Mas existe. Em alguns lugares, elas são mais propensas. A ponta da África do Sul é um lugar muito frequente. É comum acontecer ondulações absurdas. Tem situações onde você tem um conto de correntes. Se tem um padrão de ondulação de 2, 3 metros, de repente surge uma onda de 15. Ela sai fora do padrão. Ela, na verdade, é quase que se fosse duas ondas que se juntam e vão crescendo de dimensão. Mas isso existe. O pessoal aqui na USP, ali na engenharia naval, já foi ali? Não. Ali é legal para a galera. Eles têm um tanque. Ah, um simulador. Eu já publiquei sobre isso, mas eu nunca fui lá. É legal demais aquilo lá. E eles simulam essa onda aí. Exatamente. Eles simulam essas ondas gigantes aí. Nós tínhamos um colaborador na revista náutica que era dessa equipe. É legal demais, porque o que acontece? É ondulatória e quando você tem a interferência de uma onda com a outra, uma interferência construtiva, soma e vira essa onda. E eles simulam isso aqui e eles colocam navio, cargueiro, barco pequeno e você vê o que acontece. E desaparece aquilo lá que a gente falou. Sobe mesmo, cara. Aquele tanque aqui na USP é muito legal. Eu nunca fui, pessoal. Tem que ir lá visitar aquele tanque. Esse amigo já me contou várias coisas de como funciona. Eu tenho curiosidade, sim. É, as plataformas de petróleo, tudo é simulado aí nesse tanque. Onda é uma coisa impressionante. É, não. É um negócio bem. É impressionante. E é um negócio que você não tem controle nenhum. Isso é que é o pior de tudo. Nenhum. E é impossível você mensurar a força de uma onda. Impossível. E o terrível é assim. Você olha e um dia não tem nada, cara. Aí você dorme e na hora que você acorda parece que você está em outro planeta. Um ano em convulsão. Parece que você está em outro planeta. Eu gosto de ver o Mar Bravo. Mas não lá, né? De longe. Perfeito não estando nele. Tá certo. Mas eu gosto de ver. Faz bem mesmo. Então ele pode ficar orbitando a Terra. Não, essas ondas aí quando comprovaram e tal depois começaram a registrar essas ondas gigantescas do espaço. Para você ter registrado o espaço é um negócio gigante, né? E aí começaram a mapear mais ou menos aonde que elas podem ocorrer. Eles têm hoje em dia. Tem. Até mesmo para as rotas, né? Sim, claro. Até mesmo para as rotas. No caso da África do Sul é mais complicado porque ali é uma rota de navegação. Não tem como fugir dali. Não tem como desviar, né? Então ali eles convivem com essa possibilidade. Exatamente. E o problema maior é que não tem como prever. Elas não são previsíveis. Eles sabem, ok, temos uma tormenta vindo, temos uma frente vindo da Antártica, uma situação um pouco mais tensa. Eles dão uma segurada, né? Mas não quer dizer que vai acontecer. Exatamente. Gabriel Leite. Boa noite. Gente linda. No mar existem as regiões abissais que são pouco exploradas. Quais as chances de se mandar um submarino aquelas regiões. É que aqui a gente tem uma zoeira com o Mundial do Palmeiras. O Mundial do Palmeiras. O Mundial do Palmeiras. Adoro vocês. Manda um salve para Santa Rita do Sapucaí. Um salve aí para Santa Rita do Sapucaí. Cara, chance é zero, né? Você é palmeirense, não? Não, não. Não é nada. Inclusive, sou neutro. Aqui sempre sai uma pergunta sobre o Mundial do Palmeiras. O Mundial do Palmeiras. Onde vai encontrar, se procurar em tal lugar? É, talvez no espaço, né? No espaço a gente já foi até o Big Bang e nada. Não tem nada. É mesmo, né? As forças marianas é o quê? 11 quilômetros, né? É, quase 11. Quase 11. 10.800 e pouco. É um negócio absurdo, né? É muito fundo, né? É só o cara lá para mim. Uma pressão absurda, né? Ah, isso mesmo. E tem aquele negócio, né? Até que o pessoal fala, né? Que a gente conhece menos do oceano do que a gente conhece do espaço, né? Então, aí, só explicar para o pessoal, assim, lógico que não, né, pessoal? Mas, proporcionalmente, talvez sim, né? Porque o universo, a gente vai considerar que o universo é infinito, a gente conhece quase nada. Mas proporção, se a gente pegar o oceano, a gente conhece muito pouquinho daí, que a gente consegue, é pontualmente que a gente consegue em determinadas profundidades, né? É o que eu estava te falando. Existem, já li vários números sobre isso. Mas, assim, tem teorias que dizem que nós conhecemos 5% do oceano. Tem uma outra que diz que a gente conhece 10% até 200 metros de profundidade. Ah, sim, porque tem esses níveis, né? As camadas, né? Isso. Agora, o fato é que a gente conhece pouquíssimo, né? Isso aí é fato. E eu tenho certeza de que tem coisa lá que a gente não imagina. Ah, tem. Seres, né? Que habitam essas profundezas. Porque uma expedição, né? Consegue fazer um estudo de uma região, mas não consegue fazer o todo. É pontual, né? É dois terços do planeta, gente. É água pra caramba, né? É pontual. Imagina, ele conhece o ponto Nemo? Ponto Nemo. Aliás, quando você estava mostrando a nave aqui russa, eu ia falar dele. Porque o ponto Nemo, pra quem não sabe, é o local equidistante mais isolado da Terra. Isso. O lugar mais próximo, se não me engano, é 1.600 quilômetros em toda direção. Então, o ponto Nemo é o pessoal que navega, que passa por lá, até comemora. Fala assim, estou no lugar onde, se acontecer alguma coisa comigo, ferrou. Comemora é boa, né? Ninguém consegue chegar aqui pra missão correr. Mas o ponto Nemo é onde é feita a região das desovas das naves espaciais. Cemitério de foguetes. Exatamente. É onde caem os busters. Exatamente. Aqueles ali não, aqueles ali caem na Sibéria. Mas depois, quando ficam os estágios e tal, eles tentam jogar ali naquela região. Aliás, semana passada, ou foi essa semana, eu li que a Rússia tinha descartado uma coisa capital. É, essa nave aí dela, que vai sair no lugar. A que estava furada, que voltou. Entendeu? Ela já desacoplou e já... Ah, já trouxeram de volta. Já veio. Ela queima na atmosfera. Ah, essa não chega a nada aqui. Essa não chega a nada. Eu ia perguntar se ela ia levar ela lá pro ponto Nemo. Mas, por exemplo, segundo estágio do Falcon 9, vários pedaços de booster de foguete chinês e tudo cai ali. Ali, se você for ali mergulhar com um submarino, imagina a quantidade de coisa que você não vai encontrar. Seria uma coisa muito utópica, claro, mas seria fascinante se você secasse os oceanos pra ver o que tem lá embaixo. Tem uma simulação que faz isso. Eu sei. Que é legal pra caramba, né? É muito bem feita. É, muito bem feita. Porque, na verdade, você tem montanhas. Exatamente o título é esse. Drei nos oceanos. É. Então, imagina o que você ia encontrar lá. É, mas eles secam, mas mostram mais a parte natural, né? O relevo e tal. Agora, imagina com as coisas que não estão lá. Exatamente. Você pega o ponto Nemo ali, imagina a quantidade de carcaça, de foguete, de coisa que não deve estar... História, né? História. É uma história. Tem que alguém lá, ó, resgatar lá algumas coisas. Mas tem, o pessoal resgata o... O Bezos mesmo, né? Ele ficou famoso porque ele resgatou alguns motores de ônibus espacial, que caíram, né? Aliás, caíram não, né? Da Challenger mesmo, quando ela explodiu, os motores caíram lá no mar, os RS-25, e ele resgatou alguns motores e tudo. Então, é isso aí. É. Porque o ônibus espacial, ele subia, os boosters laterais caíam no mar e eram resgatados para serem estudados e tal. Aquele laranjão também caía. Só que os motores do foguete, da nave, né? Os motores que iam aqui atrás, eles voltavam com a nave. Só que a Challenger foi a que explodiu. Ok. Então, ela explodiu, só que ela explodiu de um jeito que alguns motores dela caíram lá no mar. E aí ele fez um resgate. Ah, não devia estar em muita profundidade. É, não estava muito. Então, ele foi lá e conseguiu resgatar um motor desses aqui de trás. O RS-25 que a gente chama. Então, tem essa coisa toda. Curiosidade, está onde hoje? Cara, ele levou para algum lugar dele lá, está num... Entendeu? Ele fez essa expedição aí. Tem pergunta aí, Nath? O Wanderson Rodrigues, ele perguntou se no período do feudalismo existiam muitas feitorias. Como que é? Período... Bom... Cara, você está no podcast. Estou brincando. Isso está mais para a história. Não, acho que ele deve estar falando... Será que no feudalismo tinha navegação? Deve ser... Só pode ser isso, né? Tinha. Tinha navegação, claro. Tinha, né? Mas parou por aí. O meu conhecimento parou aí. A relação... A relação entre feudalismo e navegação... É estranho, né? A gente conhece. Então, tem aquele filme... Um outro filme que não tem nada a ver com navegação, mas você vai entender o que eu vou falar. Que é aquele Cruzadas. Sim. Que o pessoal, eles andavam pelas cruzadas, que eram aqueles grupos lá que queriam ir para Jerusalém e tal. Eles chegavam num ponto que eles iam de cavalo. Só que depois eles tinham que ir de barco, né? E aí eles entravam naqueles barcos. Isso aí é coisa de mil anos atrás, né? Milhares de anos atrás, né? É. O mar era a estrada, né? Era a estrada deles, né? E, assim, aqui no filme mostra aquele navio. Será que era daquele jeito mesmo? Que era... Parecia bem interessante até o navio, né? Principalmente, sim. Foram feitas algumas recriações de época, né? Isso. Fizeram um... A Expedição Contiqui, por exemplo, queria provar que a Polinésia foi colonizada. Com gente que saiu da América do Sul. Com barcos feitos de palha, né? Que é uma doideira, né? Pois é. E aí um noruguês veio, fez a mesma coisa e fez a mesma viagem para provar que sim. E deu certo, né? Deu certo, sim. Isso mesmo. E uma outra parte dessa parte antiga que eu ia falar, que eram esses barcos aí que o pessoal tinha. E nos rios ali, né? Nos rios não. Mar Morto, aquela região toda, né? Sim, sim, sim. Eles já tinham, né? Toda uma navegação ali, né? O Mar Morto é muito louco, né? Eu fui uma vez lá, fiquei impressionado. Ficou boiando lá? Boiando. É impossível eu morrer afogado no Mar Morto. E é bom para navegar, né? Deve ser, né? Não afunda de jeito nenhum. Você não afunda. Qualquer coisinha que você põe ali, fica, né? Que é tranquilíssimo, né? Mas era um conhecimento muito grande que esse pessoal tinha, né? De fazer essas... Como que o cara imaginou, né, cara? Ah, quem ia falar que era o Marco Polo, né? Sim. Que esse foi um grande navegador, né? Muito. Muito. Não tinha como... Não tinha naquela época como fazer isso se não fosse navegando de alguma maneira. Ele foi mais assim, se tivesse... Porque o limite da Terra, uma hora acaba. Claro. Exatamente. Ele foi... Será que... Se você pudesse colocar, assim, importância mais importante que o pessoal das grandes navegações e tal? Cara, eu não tenho tanto embasamento histórico para afirmar isso. Mas eu acho que sim. Talvez sim. Mais intrépido, assim. Entendi. Isso. Uma época que o conhecimento era... Era menor ainda, né? Menor ainda, né? Talvez ele tenha dado sorte de ter feito o que ele fez, mas é impressionante. Tem a série, né? Que é legal pra caramba, né? Sim, sim. Tem a série Vikings também, que é bem legal, né? As viagens do Colombo também foram interessantes, né? Foram, né? Foram legais. O Colombo era meio sem noção, eu acho, assim, né? Mas foi interessante. Chegou na América achando que estava... Nas índias, né? Se você pudesse voltar no tempo, assim, você voltaria para qual dessas fases aí? Ah, rapaz, eu vou te falar que eu acho que naquela época devia ser bem sofrido navegar, hein? Porque, pô, comida não desistia, né? Comia uns biscoitos duros que apodrecia. Mas eu tenho uma certa curiosidade na época dos portugueses, das navegações. Eu tenho. Eu acho que... Não queria estar lá, mas se eu pudesse observar de fora... Ficar vendo assim, né? Ficar vendo só. Se eu pudesse observar de fora... Como que eles faziam para cruzar esse oceano aí, né, cara? Eles eram bons navegadores. Eles eram bons mesmo, né? Claro. Sem dúvida. Senão, não teriam chegado onde chegaram. E ali em Português é meio emocionante, né? Você já foi lá, né? Lá em Lisboa. Sim, sim. Na torre lá, né? Sabia que os caras saíram dali, né, cara? Isso aí é um negócio impressionante, né? Bem legal. Eu acho impressionante. Eu conheci a história muito boa, não é? Eu fui lá uma vez e falei, caramba, cara, os caras saíram daqui, meu. Aí você fica olhando e fala, é mesmo, cara, o cara tinha que ser muito louco, né? Porque eu olhava ali, e aí? Terra é plana. Vai cair, né? Vai cair. Do outro lado. Mas não. Foram indo, né? É que na época não tinha o bendito do domo de gelo, né? Tipo, chegava no final, tu caía. Era o precipício. Era isso que eles imaginavam, né? Aliás, eles deviam usar isso também, até para amedrontar os outros, né? Ah, com certeza. Com certeza. Ó, não vai não, cara, porque lá você vai encontrar, pode achar que eu vou, viu? Vai acabar o mundo, vai ser devorado. Vai morrer, tua família e tudo. Monstros marinhos. Exatamente. Aí tinha muito também a questão dos monstros marinhos, né? Mas, pô, vamos dar crédito a eles com toda razão, né? Sim, uma lua. Eles não conheciam nada, né? Aí tu encontra... Se hoje em dia a gente se surpreende com algumas coisas que encontram, imagina aquela época. Exatamente. Imagina se esses caras deram de cara com umas lulas gigantes aí no meio do caminho, que doideira. Uma lula de seis, dez metros de comprimento que tem. Doideira. Tem pergunta aí, Nand? É, o Glaucio pediu para contar a história do navio Solana Star. Solana Star. Solana Star é o navio, é o barco da lata. Barco do quê? Barco da lata. Da lata? É, é o seguinte, ficou famoso no Rio de Janeiro, que ano foi isso? Uns anos, ai, minha memória agora falhou, anos 70, talvez, 80? Solana Star foi um barco pesqueiro que estava transportando latas de maconha. E ele foi detido no Rio de Janeiro. Ele estava vindo. Ele estava vindo de onde, gente? Acho que da Ásia, não sei. Estava vindo. E, quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi detido. Só que, antes de ele ser detido, a tripulação... Abandonou. Não. Se livrou da carga. Se livrou da carga. E começou a jogar no mar as latas de maconha. Eram latas mesmo, cheias de maconha. Muita lata. Coisas de milhares de latas. Começaram a jogar no mar, para não serem pegos com a droga. Não adiantou nada, claro. Só que essas latas... Isso foi em frente à cidade do Rio de Janeiro. As latas chegaram na praia no dia seguinte. No dia seguinte, começou a chegar a lata na praia. Virou até música. Foi o verão da lata. Inclusive, o termo, a expressão da lata passou a ser sinônimo de droga boa, maconha boa. Essa aqui é a da lata. Significa que é qualidade boa. E as latas começaram a chegar na praia. Imagina a surfistada vendo aquele monte de lata de maconha chegando na praia. E todo mundo começou a roubar a lata. A lata chegava na praia, todo mundo pegava as latas e saia correndo. A polícia tentava pegar e não conseguia. A polícia pegava uma lata e o nego fugia com mais dez do lado. O Solano Starr era feito só para o tráfego, inclusive. Ele tinha um casco duplo. Depois eles descobriram isso. No meio, entre um casco e outro também, era cheio de maconha, enfim. E o Solano Starr foi preso, depois de jogar as latas no mar, mas, obviamente, não adiantou nada. Foi detido. O barco ficou retido no rio, prenderam os caras, etc. E o Solano Starr, depois ele foi confiscado pelo Brasil, mas ficou super famoso como o barco das latas. E depois ele foi vendido no leilão, virou um barco pesqueiro de pesca e afundou na primeira viagem. Caramba! Na primeira viagem que ele fez com o barco de pesca, ele afundou perto de Cabo Fruga. Porque ele foi feito para lata. Foi feito para maconha, não para peixe, possivelmente. Olha só, que coisa. Mas, nossa, o verão da lata foi assim... Eu não me lembro o ano, 72, alguma coisa, 64, alguma coisa assim. Ficou uma... Ficou famoso. Reza a lenda que, até hoje, tem gente que guarda a lata da maconha em casa, porque é um troféu. Entendi. É um troféu. Aliás, falando do traficante, eles são bem... Eles têm os submarinos que a gente estava falando ali embaixo. Exatamente. São muito audaciosos. E diria para você que eles estão sempre um passo à frente de todo mundo, sabe? Hoje em dia, o mar é o principal meio de transporte de droga no mundo. Não é mais o ar. O aeroporto é mais complicado. Ah, lógico. O mar, não. O mar ainda é uma terra meio de ninguém. Você não tem muita dificuldade em parar o barco num lugar mais ermo, descarregar uma carga e depois dar entrada legal em outro lugar. Entendeu? Então, o mar é meio assim. O Brasil é uma situação delicada nessa questão pela nossa posição geográfica. A gente escoa muita droga do Brasil. Basta ver seguidos casos de apreensão que tem de cocaína em navios saindo do Porto de Santos, por exemplo. O navio transporta droga sem saber. Tem ninguém no navio sabe que está levando droga, porque não é muito difícil você esconder droga num navio gigantesco. Agora, até por baixo, né? Exatamente. Por baixo dá. Você usa lá um compartimento que tem, eles retiram a grávida, botam o saco de maconha, de cocaína e o navio atravessa. E, quando chega em outro local, vai outra equipe lá e resgata. E assim... Tratam mergulhadores profissionais para colocar e depois para retirar. Então, o mar, hoje em dia, é muito séria a questão do tráfego, porque ele é o principal meio. No caso da Colômbia, que a gente estava brincando, lá dos submarinos, os narcotraficantes, eles começaram, nos anos 80, por aí, eles começaram a construir submarinos caseiros para levar droga para os Estados Unidos. Então, eles saíam da Colômbia e navegavam até a costa americana com os submarinos. Depois, eles afundavam ali mesmo, tiravam a droga e afundavam. Era coisa, assim, muito tosca, mas funcionava. Chegava, né? O bicho andava debaixo d'água. Geralmente, só tinha uma pontinha para fora, assim, para entrar uma ventilação, o resto estava tudo submerso. E o navio era um cilindro, com dois ou três coitados lá dentro, que eram pagos de mula para levar, morriam, etc. Mas muito tráfego foi feito em submarino caseiro, assim. E aqui no Brasil, nos últimos dez anos para cá, vem aumentando demais a questão do tráfego de droga em grande quantidade, em larga escala, usando... Via marítima. Via marítima. Caramba, hein? E é muito frequente, muito frequente. Eu diria para você que eu acho, eu estimo, que hoje em dia a polícia consegue prender um em cada dez. Entendi. Quando prende um, um carregamento com uma tonelada, já passaram mais nove toneladas de outra maneira. É realmente que é muito mais fácil, vamos dizer assim. Até porque, se não desse certo, não estaria prendendo outras pessoas. Se continua, é porque está passando, porque ninguém vai estar fazendo isso, toda vez que vai, é preso. Toda vez que vai, é preso. Ninguém não teria continuidade. É o que eu estou falando, prende um, mas outros passam, entendeu? Não é um fenômeno exclusivo do Brasil, não, isso acontece no mundo inteiro, mas aqui, pela nossa posição geográfica, a gente é um tradicional escoador de droga, para a Europa, principalmente, e há muito tempo que eles descobriram que o mar é o melhor caminho, não vai mandar por avião. É, para sair em aeroporto, polícia federal. Não, mas é mais difícil, é mais difícil. Exatamente. É mais difícil. Tem aí, Nath? O Troian, o que vem depois para descobrir, depois do James Webb, no sentido de que nunca conseguiremos ver além do período da reionização? Enquanto você responder essa, eu vou... Pode ir, Jô. Pode ir, Jô. Pode ir. Cara, depois do James Webb, eles estão pensando nos outros telescópios espaciais gigantes, então tem um que pensa em fazer muito maior... Eu acho que ele escreveu errado, seria o que vem depois para o James Webb descobrir. Ah, para o James Webb descobrir? Entendeu? Porque o James Webb tem vários objetivos, nesse ponto aí a ideia é chegar, o mais distante possível. Quanto? A estimativa aí é 200 milhões de anos depois do início do universo. Essa é a estimativa. Será que ele vai chegar? Ele está aí, a mais distante, agora é 235. Então, ou seja, faltam 35 milhões de anos só para ele bater essa marca aí que é estimada. Só que tem as outras áreas aí do James Webb. Porque, tipo, a gente chegar até o início do universo seria o Big Bang, certo? Só o que ele está falando é, teve o Big Bang, que foi aquele momento, depois teve a escuridão, depois a reionização. Isso aí. O que ele está querendo comentar é que, tipo, depois da reionização, a gente não vai ver nada. Não, depois a gente não consegue ver. Então, é nesse sentido. Ou seja, a gente não consegue chegar até o Big Bang. É, não. Isso aí nunca vai chegar. A gente vai parar ali. Agora, o problema é aonde ali que a gente consegue parar. Então, acredita-se aí que vai chegar nos 200 milhões de anos depois do Big Bang, tá? Vamos ver. Isso vai dar certo. É, porque a parte escura realmente não tem, até porque o que ele enxerga é exatamente a luz, né? Isso. Então, ali, não tem como, tá? Não tem como. É isso aí. Espera ele voltar. Não, acho que é você mesmo. F.I. Zana. Assim como hoje estudamos as grandes navegações nas escolas, quanto tempo até as missões interplanetárias de hoje estarem no currículo escolar? Já deviam estar, né? Tem muita missão aí que, na verdade, já devia estar. Eu acho que aí é do mesmo jeito que a gente falou aqui. Como o Brasil não tem cultura na navegação, imagina na parte espacial, né? Tem menos ainda. Mas a gente já devia estar estudando, né? Nos Estados Unidos, o pessoal estuda, cara. Mas, ah, Apolo... Não, desde pequenininho, né? Desde as primeiras séries lá já se fala das missões espaciais. Agora aqui, cara, essa parte de astronomia e tal, cara, ela é restrita a 10 páginas ali nos livros de oitava série, nona série, e acabou. Mas isso que ele está falando também, sabe por quê? Por que tem na escola? É exatamente por causa da questão da história. Porque a parte da navegação, ela faz parte da nossa história. Ah, sim. Entendeu? Então, por isso que acaba... Para começar ensinando a história do Brasil, para você entender, você tem que começar estudando como que era a vida lá na Europa, as grandes navegações, por que elas surgiram, por que Portugal e Espanha eram uma potência na época, né? E tudo mais. O que eles queriam? Que nós já falamos aqui que não era só, ah, não, eu vou pela Explorar. Não, não, claro que não. Tinha toda a questão comercial, eles queriam encontrar um caminho, eles queriam ir lá para as Índias vender as coisas deles. Era o mercado, né? Era o mercado que impulsionava tudo isso. Então, a gente estuda isso porque faz parte da nossa história. Agora, exploração espacial, cara, não faz. Então, vai continuar. E já lá nos Estados Unidos, faz parte da história deles. Exatamente. Lá eles estudam Guerra Fria, por que que aconteceu, qual que era o embate que tinha entre os dois e como que um ia ganhar do outro. Então, é uma outra cultura, cara, outra cabeça, né? É, e eles têm motivo de se orgulhar, de ter NASA, né? Sim, claro. Lua. Exatamente. Qual que você falou que ia esperar ele voltar e ir para fazer? Não, era essa. Queriam perguntar para mim sobre espaço? Ih, assim eu vou achar a resposta. Não, não, é que é isso, né? Na escola a gente estuda as grandes navegadas, mas é porque tem a ver, cara. As navegações, mas não estuda nada relacionado ao espaço. É verdade. Não, e depois tem também, depois que o Brasil está lá, né? Passado alguns anos, tem toda a parte da escravidão também, né? Sim. E eram os escravos transportados de navio, né? Sim, sim, sim. Daqui para lá. Bem mais recente essa história, inclusive. Do tráfego negreiro para cá. E aí tem os fortes, então, no Brasil, né? Que é um negócio amor. Tem depois os holandeses, né? Sim. Os franceses, holandeses. Os franceses, holandeses. Então, essa parte aí acaba que faz parte da nossa história, né? É total. Total, né? Era o jeito de chegar no Brasil, cara. Não tinha outro jeito. É, o Márcio, ele comentou aqui, chamem o Fausto do canal Ao Sabor do Mar, ele é físico, já deu a volta ao mundo em veleiro e está construindo um catamarã. É, o Hélio, que alguém falou aqui, o Hélio Capum, Capum, na verdade, era o nome do barco dele, virou o sobrenome dele. O Hélio também é físico. Na verdade, ele é italiano, mas tão brasileiro quanto a gente. E ele é muito interessante, porque ele explica várias coisas, situações do mar, usando as teorias da física. Então, é muito interessante. Deve ser mais fácil até para navegar, né? E esse que ele está falando, que eu não conheço pessoalmente, deve ser o mesmo caso. Interessantíssimo. Com certeza. Tem uma vantagem, né? O cara que tem o conhecimento ali, né? Com certeza, né? Conhecimento técnico, né? É. A gente tem uma percepção. Eles sabem o porquê das coisas. Sabem o porquê que está acontecendo. Isso mesmo. É, o Thalisson, ele fala... Sérgio, sou fã de vocês. Fala da antigravidade. Antigravidade, cara? Falar o quê? Da antigravidade é os caras lá na área 51, né? Que fizeram o motor da antigravidade, né? Cara, não tem esse negócio de antigravidade, não. Antigravidade era o sonho da galera lá em fazer, né? Quando pegou uma nave espacial, como que os ETs conseguem pousar e fazer a nave deles voarem aqui na Terra. Teria que ser um motor antigravitacional, que era um sonho, mas isso aí não existe, cara. É um daqueles motores lá que o pessoal tenta, né? Motor de dobra, M-Drive, motor antigravitacional, entendeu? Então, não tem. É isso? Isso. Muito bom, Jorge, cara. Fala aí, você tem seus livros aqui, né? Vamos fazer o jabá aqui, ó. Fala um pouquinho aí sobre eles. A história do mar, volume 1 e volume 2. É, alguns comentários que eu fiz têm até as histórias aí. Legal. Mas aí tem muito mais histórias do que a gente falou, claro. Aí vocês sabem a história completa, né? É, cada livro tem 200 histórias. Que demais. Esse sempre foi o meu princípio. Eu queria contar muitas histórias. Eu não romantizo nada, porque eu não sou escritor, sou jornalista, então eu narro o que eu sei, o que eu apurei, etc. Como eu acho que foi os casos. E a minha proposta sempre foi escrever uma coletânea de histórias, mais ou menos uma ordem cronológica, de 1500 para cá. Que legal. E já estão fazendo o terceiro, na verdade. Ah, é? É. Caramba. É que a história não para, né? Eu tenho mais umas 500 histórias fáceis para escrever ainda, já apuradas. Então eu vou me divertindo, escrevendo e vou fazer o terceiro agora. E os livros, quem quiser, pode comprar no próprio site, chamado historiasdomar.com, não tem BR. Compre lá mesmo. Ou compre em livraria também, tem Amazon, como queira. Então você tem o site, né? Histórias do Mar, né? Tem o site, Histórias do Mar. Você escreve no UOL também? Eu escrevo na UOL, que chama-se também Histórias do Mar. Sou colunista da UOL. Legal. No UOL eu só escrevo sobre coisas que acontecem. Aí são mais... Não remontam muito à história, sim, coisas mais factuais, mais do presente. Tipo o porta-aviões. Hoje eu publiquei uma história no UOL também. Não sei se ainda está no ar, talvez sim, sobre uma expedição que foi até a ilha desabitada mais remota que existe para operar a Rádio Amador a partir de lá. Olha que legal. Pois é, interessante, né? Eu não dominava... Na verdade, eu continuo não dominando nada sobre radioamadorismo, mas foi uma expedição montada para ir até a ilha, uma ilha chamada Bouvet, que pertence à Noruega, embora fique aqui, entre a África do Sul e a Antártica, bem isolada, está a 2.500 quilômetros da África, 1.700 da Antártica, e ela é a porção desabitada. Mais erma do planeta. Então, eles montaram uma expedição... É o ponto nemo com terra. Mais ou menos. Com gelo. Com gelo, né? Eles montaram uma expedição para ir até Bouvet e, de lá, operar Rádio Amador, transmitir e receber contatos de Rádio Amador do mundo inteiro. Um negócio muito bacana para os operadores. Só que, infelizmente, a expedição deles foi bem sucedida em uma parte, mas não cumpriu a missão que eles queriam, que era de fazer muitos contatos. Eles conseguiram... Dava para fazer contato até com a Estação Espacial Internacional. Olha, eu acho que eles estão tão isolados dos restos das pessoas quanto os caras lá em cima, porque é 2.500 quilômetros. Então, porque o que acontece? A Estação Espacial Internacional tem até um grupo aqui, no Brasil, de Rádio Amadores. Quando ela vai passando em um certo local... Consegue fazer contato. Eles conversam, entendeu? É, então. E eles foram para lá com esse objetivo de criar, durante um período que eles queriam fazer de 15 dias, mas não conseguiram ficar nem os 15 dias, porque o clima é muito ruim, situação muito complicada para desembarcar equipamento, mas ainda muito inóspita. Então, eles acabaram voltando um pouco antes. Conseguiram alguns contatos lá, mas muito aquém do que eles queriam, mas mesmo assim a comunidade aplaudiu de pé, porque estão no mar ainda. Ah, tá. Aconteceu agora. Aconteceu agora. Caramba! Eles abortaram a missão no dia 16, agora, de fevereiro, portanto, semana passada, e agora estão voltando de barco para a África do Sul. Vão chegar só semana que vem. E eles têm, tá na UOL de hoje, eles têm uma página no Facebook muito legal, que eles toda vez que conseguiam, eles colocavam coisa lá, e bem legal. E essa ilha é muito interessante, aproveitar o gancho, essa ilha de Beauvais, ela ficou particularmente famosa porque, em 1964, uma equipe, se não me engano, inglesa, não esqueci a nacionalidade, uma equipe foi para lá para implantar uma estação meteorológica e, quando chegaram lá, eles desembarcaram, só tem uma prainha lá, lava vulcânica, assim, eles desembarcaram, é difícil desembarcar lá, porque o mar é aberto, é muito violento. Eles conseguiram desembarcar, e quando eles chegaram na praia, tinha um barco, um bote. Caramba! Fincado na areia lá, inteiro, os dois remos, um bote na praia. Aí, ué, isso aqui é desabitado, nunca teve ninguém... Isolado! Quem estava nesse barco? Isso foi em 1964. E aí, claro, não acharam nenhum vestígio, nenhum cadáver, nada, nada, voltaram, vieram embora, e criou-se a história do barco da Ilha Beauvais. Que barco era aquele? Veio de onde? Com quem? Por quê? O que aconteceu com essa pessoa? E, na verdade, nunca houve uma explicação conclusiva de o que aquele barco estava fazendo lá. Dois anos depois, uma outra expedição voltou lá e o barco não estava mais. Caramba! Aí aumentou ainda mais o mistério. Com certeza! Porque, pô, o barco chegou, não sabe como, e sumiu, ninguém sabe também, tampouco como. Aí, uma teoria mais vigente, que é bem plausível, é que, na verdade, dez anos antes dessa equipe achar o barco, em 1964, dez anos antes, uma equipe de pesquisadores russos visitou a mesma ilha. E eles teriam desembarcado na ilha, claro, para fazer as pesquisas deles, mas o tempo lá é muito ruim, o clima lá é muito ruim, a tempestade, ela tem 300 dias de tempestade por ano, então sobra muito pouca coisa boa. E aí eles acabaram ficando presos na ilha, como essa equipe agora ficou também, ficou quatro dias isolada, não conseguia voltar para o barco, foi até por isso que eles resolveram desistir. E esses russos ficaram presos também na ilha, mas, como eles estavam num barco, num avião de pesquisa, havia, numa avião de pesquisa, um helicóptero, um dos primeiros helicópteros. Então, esse helicóptero teria ido, essa é a explicação mais vigente, teria ido até a ilha, retirado os caras de lá e foram embora, só que deixaram o barco na praia. E o bote depois sumiu por conta das tempestades, uma maré veio, levou e virou e afundou. Mas ficou, não é lenda, porque é um fato, mas ficou a história do bote de Beauvais. Que demais! Eu até conto essa história hoje na matéria da UOL, porque as duas referências da ilha é essa. É bem interessante. Então, lá no UOL você pega coisas que estão acontecendo no momento. Então, no UOL eu pego coisas mais atuais. Às vezes eu reporto alguma coisa parecida que tem acontecido no passado, que é uma maneira de contar um pouquinho mais de história para o pessoal, mas é um assunto muito vasto. É legal demais. Mas lá no UOL você escreve, é o quê? Uma vez por semana? Como que é? Geralmente eu publico de cinco, seis vezes por mês. Geralmente eu publico aos sábados, geralmente, mas hoje, por exemplo, eu publiquei hoje, quinta-feira. Quando tem alguma coisa mais atual, eu publico em seguida. Você coloca lá. É. Geralmente, uma meia dúzia de vezes por mês eu publico. Eu consegui até ter uma legiãozinha de leitores. Legal demais. Porque é muito interessante, não é? É, o assunto é instigante. É, com certeza. O assunto é muito... É pouco conhecido e ele desperta muita curiosidade, muita imaginação das pessoas. É o famoso o que aconteceu. É, isso mesmo. E outras redes aí que você tem? Fala aí, pessoal. Ah, normal. Principalmente o site, o UOL. Estou fazendo mais um livro, vou fazer mais um livro. Legal. Tem o Instagram normal, como todo mundo tem, para divulgar o livro. Aí, no caso, é só procurar histórias do mar. 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 Que aí... E lá também tem as outras redes sociais. Não, lá no site tem sempre algumas histórias que eu publico lá. São histórias... Às vezes estão no livro, às vezes não estão. Então, tem algumas historinhas lá e... O Cris vai colocar na descrição da live. Ele está na tela com ele aí. Legal demais. E, na verdade, sim. Eu comecei tudo isso como um hobby, como eu te falei. Na verdade, continua sendo um hobby. Eu tenho o maior prazer de escrever essas histórias. E aí eu consegui, do hobby, do prazer, também fazer uma função de jornalismo, que é o que eu faço na UOL. Entendi. Sobre o mesmo tema. Eu só quero escrever sobre esse tema, na verdade. Eu não tenho interesse nos outros temas. Porque escreve com amor, não é? É, porque eu gosto, sabe? Então, tem aquela... No começo, eu escrevia para eu mesmo ler. Sabe? Eu achava essa história tão bacana que eu falava, pô, eu queria ler essa história. Como ninguém escreveu, eu vou escrever. Então, eu escrevia para eu mesmo ler. Depois, eu comecei a descobrir que tinha muita gente que gostava das histórias também. Que também queria ler o que eu queria ler, né? Pois é. E é isso que eu venho descobrindo aí. Legal demais. O pessoal vai gostar mesmo, porque são histórias muito interessantes. O primeiro livro saiu tem cinco anos. Esse segundo saiu há dois anos atrás. E agora, espero que no início do ano que vem, eu faça mais um. Tem o terceiro aí. O terceiro. Sempre a mesma coisa. Sempre histórias do mar. Legal demais. Histórias novas. Parabéns aí, cara, pelo trabalho. Realmente sensacional. Muito obrigado aí por ter vindo aí. Eu que agradeço. Trocar essa ideia aí com a gente. Agora, vem outro dia só para aprender sobre o espaço, pô. Vem, vem. Tem que trazer uns navegadores aí. Um dia traz um aí. Quem sabe? Traz um Amir Klink aí. A gente te convida. Eu não sou navegador, tá? Mas se você pegar o navegador, com certeza eles vão falar muita coisa em comum, porque é uma referência para eles, é o que eles veem lá no espaço. É, com certeza. Eles usam muito, né? Usam muito mesmo. Sensacional. Muito obrigado. Então, agradecer a Insider, que está sempre aí com a gente. Valeu, Insider. Estamos juntos. É isso, né, NED? É isso aí. Deixa aí suas credenciais, então. Boa noite, queridos humanos. Até amanhã. Amanhã a gente vai visitar um podcast muito famoso, hein? Exatamente. Amanhã, Ciência Sem Fim, não vai ser aqui nesse estúdio, mas no estúdio vocês conhecem muito bem, né? Então, fiquem de olho aí, que vai ser legal pra caramba. Então, me sigam lá no Insta, arroba NED Oliveira 1, Twitter também, YouTube NED, NED Oliveira, Facebook NED Oliveira barra Astronomia e sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais. Isso aí. Valeu demais. Aliás, amanhã de tarde, acho que é quatro horas, estarei lá no Groselia Talks do Gordox e do Mucamus Muriçoca. Pra quem não conhece o podcast deles. Então, a gente se encontra lá amanhã, antes de vir aqui pro Ciência Visita. Beleza? Valeu demais. Obrigadão, Jorge. Muito bom. Valeu, muito obrigado. Boa noite a todos. Fomos.